Boa tarde, agradeço a presença de todas as senhoras e de todos os senhores e declaro aberta a audiência pública destinada a debater a reintegração de soldados concursados à Força Aérea Brasileira. Promovido pela Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados em atendimento à sugestão 86 de 2013 de Autoria da Associação Nacional de Praças das Forças Armadas a prafa e relatoria do deputado Marcos Rogério. Informo que todo o conteúdo desta audiência está sendo gravado e será disponibilizado em áudio e vídeo na página da Comissão Promotora deste evento www.câmara.leg.br.clp. Esta atividade também faz parte de um bate-papo virtual em tempo real possibilitando aos cidadãos interagirem com os deputados e os expositores por meio de perguntas ou considerações em tempo real acessível pela página www.edemocracia.leg.br. Neste momento tenho a honra de convidar a compor a mesa de abertura Dr. Fernando Luiz Albuquerque Faria, Advogado-Geral da União. Substituto. Sr. Brigadeiro do Ar Aldo Miyaguchi, chefe da primeira subchefinha do Estado-Maior da Aeronáutica Sr. Marcelo Lopes Costa, Presidente da Comissão Nacional de Reintegração à Força Aérea Comarça Sr. Flávio Jardim, Associação de Praças das Forças Armadas A prata E a senhora Ivana Magna Nóbrega de Moraes, Advogada Façamos agora as regras de condução dos trabalhos desta mesa Cada expositor deverá limitar-se ao tema em debate E terá o prazo de até 20 minutos, não podendo ser aparteado Informarei quando faltarem 5 e 2 minutos É de praxe da Câmara usarmos os termos para concluir Não se sintam, pois, os expositores ofendidos Quando assim tivermos esse procedimento Ao final de todas as exposições, iniciaremos os debates Passando a palavra primeiramente aos parlamentares inscritos E depois aos demais participantes Tendo sido esclarecidas as regras, passemos às exposições Nesse momento, teremos a honra de ouvir os membros da mesa Passo a palavra ao Sr. Marcelo Lopes Costa Presidente da Comissão Nacional de Reintegração à Força Aérea Comarça Para a sua exposição A senhora terá até 20 minutos Eu não sei se nós temos aqui um microfone sem fio Talvez, ok? Por favor, a hora de ver se conseguimos som nele Tem som? Oi, som Boa tarde a todos Perdão, antes da exposição do Sr. Marcelo Lopes Costa Daqui a pouco um outro parlamentar estará assumindo esta mesa Porque eu vou para a reunião de líderes Que começa na realidade às 11h30 Já estou um pouco atrasado E nós temos matérias hoje como Mais Médicos e outras matérias E eu preciso estar lá representando o partido Então, caso vejam a minha ausência Já peço as minhas desculpas Também por cumprir uma outra posição Um outro trabalho ali Na liderança do partido Marcelo Lopes Costa 20 minutos para a sua exposição Boa tarde a todos Eu quero agradecer esta mesa Em nome do deputado Língua Portela Por ter realmente nos abrido esta oportunidade aqui Para poder falar sobre esta nossa causa Quero agradecer a presença de todos a mesa Inclusive o Sr. Brigadeiro Aldo Machuro Muakuchi Agradecer a presença do Fernando também Agradeço a todos os representantes da Força Aérea Agradeço a ele Todos os nossos amigos Aqui nós temos representantes de todo o Brasil Sonhadores aí que aqui estão Quero agradecer também aos assessores parlamentares Que estão aqui representando Os seus deputados Inclusive um dos que me apresentou ali Da deputada Érica Cocay Não está pretal atrás Mais uma Dela E o que eu quero poder Falar aqui Nesse momento É que O nosso pessoal Sonha São sonhadores Esse pessoal que prestou Esse concurso A Força Aérea Brasileira Eles não prestaram apenas Tem que prestar um concurso Para almoçar para o meu pai Para a minha mãe Que eu passei no concurso E que Estou bem Como a maioria do pessoal Que é isso O nosso pessoal Ama a Força Aérea Brasileira Segundo agora Muitas pessoas Que acham Por que esse pessoal não desiste? Tanta luta Tanta diversidade Nós não desistimos Porque sonhamos Nós desistimos essa farda Porque sonhamos E aí o que aconteceu Que na nossa visão Houve Até 1994 A Força Aérea Brasileira Não só a Força Aérea Mas as Forças Armadas Elas vão Fazendo O soldado Seu entrada Através do serviço militar inicial Até 1994 A partir de 1994 A Força Aérea brinca o curso público Fizendo a brinca o curso público Com a soldado Só que Até 6 anos De trabalho Desses primeiros soldados A Força Aérea Resolvou demitir Esses soldados Da mesma forma Que demitiam Os soldados Jardim do serviço militar inicial Então houve um equívoco Na demissão Porque eram Concusados A forma de demitir Essas pessoas Não seria da forma Com base Em decreto A C-80 Porque Eram funcionários Públicos Concusados Devem passar Por todo o processo E pelo PAD Para que pudesse Ser feita A demissão desse pessoal Então Sem funcionários Nós estamos Lando nessa luta Buscando Um reparo Que a administração Pública Possa Reparar isso Que a funcionária Passe a ver Que são funcionadores Hoje São pessoas formadas Pessoas que tem O seu emprego Mas por que Que tem nessa Porque eu quero Investir essa farda Eu amo a funcionária brasileira Eu quero Dizer aos senhores Que houve No passado Erros Pelo sonho Pela força De vontade De querer voltar Alguns de nossos pessoal Erros Entendido Eu nunca poderia Entrar Entrar na casa Que eu deveria ter o direito De entrar Forçando Mas com diálogo Então erro Erro Entendido Nós estamos aqui Para tentar esse diálogo Tentar conversar Com a funcionária brasileira E dizer para que essa herói Nós somos um braço forte Para poder ajudar Para trabalhar Pense no pessoal Que tem garra Que quer trabalhar Entendido E que põe amigos Lá dentro Muitas das informações Que nós conseguimos obter São por amigos Que nós temos dentro Pessoas que querem Que nós fiquemos lá Então a gente queria Contar com o apoio Da Força Aérea Essa audiência pública Conversando com o deputado E falou Deputado A gente está querendo A audiência Para ter um diálogo Tentar conversar Com a Força Aérea brasileira E tentar resolver Essa questão Então prestamos Esse concurso público Sonhando em ter Uma progressão Na carreira No edital De concurso Não se falava De temporalidade Para a ciência pessoal Não tem temporalidade No edital de concurso Então nós falamos Em ter uma progressão Na carreira De repente Isso não foi possível Entendeu? Mas o que que a gente Está utilizando hoje Como base? É o edital do concurso Não vou falar Sobre temporalidade Em momento algum Então isso É uma base Que a gente tem tirando Para poder Provedir A Força Aérea Divulgou também Nos leitos de comunicação E um dos leitos É a revista Aerovisão É que Nós poderíamos O soldado Que passasse No concurso Sérgio Para ir Provedir Na carreira Chegar A ter suboficial Podendo Sogar o oficial Então é isso Que foi divulgado A gente acreditou Eu não sei Se os sobradores Sábios Mas temos Amigos Que eles deixaram A PM Do Estado A PM Por essa proposta Feita pela morte Que hoje Esse nosso amigo Está desentregado Porque ele acreditou Deixou o serviço público Havia passado Em concurso público Deixou o concurso público Para poder prestar Esse concurso Hoje Está desentregado Mas está com a gente Sonhando Olha Marçal E deixou ele Se azul de novo Eles querem Estar conosco aqui Bem Nós Nessas andanças Estivemos Já Na Jair Estivemos Com o ministro Gilberto Carvalho Com o presidente Dentro da cama Nós tivemos E também Estivemos Com o ministro Daribaldi E esse trabalho Todo que a gente fez Foi sinalizado Por essas pessoas Por essas autoridades Que a força aérea Poderia resolver O nosso caso Tem mais ação Por ele Só a gente Essa questão É uma questão Que deve ser feita A gente Pela administração Da força aérea Para resolver A questão de vocês Bom A forma que nós Somos demitivos Hoje está gerando Um problema sério Para nós Por que? Alguns amigos nossos Passaram o concurso público E Quando foram tomar Pessoa Deu Dupo Vitor Por que Dupo Vitor? Porque nós Estamos ainda ligados Na Previdência Social Como funcionário Da Força Aérea Brasileira Vitor Estatutário Então hoje Nós temos esse problema Estivemos lá Com o pessoal Da Previdência Social Para poder resolver Essa questão E o que disseram Para nós? Senhor Marcelo Para poder resolver Essa questão Somente Se a Força Aérea Publicar No Diário Oficial A demissão dos senhores Vocês vão trazer O Diário Oficial E será desligado Então a questão Não é tão simples Para poder se fazer isso Porque eu não teria que fazer Era o processo normal O PAD Entendendo o processo A administração Disciplinar Para que pudesse Esse pessoal Hoje Realmente estar Oficialmente Desligado Da Força Aérea Brasileira Então nós estamos ativos Na reunião Que nós tivemos Com o Ministro Garibaldi Inclusive Estou recebendo isso Na reunião Que tivemos Com o Ministro Adelos Tanto Garibaldi Quanto Adelos Tentaram naquele momento Ligar Para o Comandante Da Força Aérea Para tentar resolver isso Porque segundo eles É uma questão Que a Força Aérea Poderia resolver Então nós estamos aqui Acredito que Em alguns reportagens Nós vemos Que a Força Aérea Está com necessidade De efetir Quem sabe Nosso pessoal Seja realmente Uma de obra boa Nós temos hoje Aí Pessoas para ser Mecanos Pessoas para ser Enfermeiras Pessoas para ser Administradores Contadores Então eu queria Que a Força Aérea Pudesse ver Essa questão Quem sabe Aqui pela casa A gente possa resolver Nós estamos aí Com ação No STJ No STF E essa ação Para poder Tentar resolver A questão Hoje nós somos A pessoa Que está recorrendo Que tem trabalhado Forte Que manifestou O desejo De estar apoiando A gente Apenas 620 pessoas Muitos já esqueceram Nessa causa Mas que tem o começo Com a praça Que investiram Que resolveram Trabalhar Que realmente Sou em voltar 620 pessoas Entendeu? Então eu acredito Que não seja um peso Para o cofre público Eu acredito Que não seja um problema Para o governo Mas se o benefício Para a força aérea E é até mesmo Porque nós amamos A força aérea Entendeu? Então Era uma minha palavra Orça E gostaria de contar Com o povo Sobre a ver De todos que estão aqui Enfermando Nos ajude aí Realiza o sonho Desses pais de família Tá? Dossos filhos Olha Isso tem envolvido Tanta gente Que é nossos filhos Som Também estou vindo aqui E minha filha Falei Vai lá Mas eu estou aqui orando Entendeu? Nós somos evangélicos Cremos em inglês Eu falei Vai lá Mas estamos orando Que vai dar tudo certo Entendeu? Então eu acredito Que nós somos sonhos Não somente da minha família Mas todas as famílias Aqui sonham Entendeu? Então nos ajude Que realmente Essa reunião Possa progredir E que nós possamos Chegar realmente A finalizar essa causa Nossa Essa luta nossa Tem hora que A gente começa a pensar Eu não desistir disso Tanto com o curso público E a nossa família Fala Por que você não desiste disso? Mas olha Principalmente eu Hoje eu levo Hoje eu levo Nas minhas costas 619 pessoas Eu sei que eu estou desistindo Eu estou desistindo de tensão Então eu não vou desistir Nós vamos em frente E acreditamos Que é possível Se corrigir O problema Que foi cometido A fala Que foi cometida E reintegrar Esse pessoal A forçada brasileira A minha palavra Eu agradeço A oportunidade Agradeço ao senhor Marcelo Lopes Costa Pela sua exposição Passo a palavra A senhora Ivana Magna Nóbrega De Moraes Advogada Também para sua exposição Nossa senhora Dispõe de até 20 minutos Bem Boa tarde a todos Eu gostaria Primeiramente Agradecer A oportunidade Que me foi dada É uma honra Estar aqui Principalmente Representando O direito De tantos Ex-soldados Espalhados Pelo país Eu vou ser breve Eu só queria Como eu sou advogada Obviamente Vamos analisar A causa Pelo lado jurídico Eu vou meter Mais A audital Do concurso Que é para Como todos Sabemos O concurso público A lei que rege O concurso público É o edital Isso É uma massa Ela está no direito Podemos dizer assim E o concurso Que os meninos Prestaram Posso falar meninos Assim Porque eram todos Praticamente meninos A faixa Era de 18 A 24 anos Se não foi Equivocada Embora muitos Já fossem até Pai de família Quando eles fizeram O concurso Não havia previsão Nenhuma Temporariedade Simplesmente Eles passaram O concurso Foram aprovados Foram nomeados Pelo comandante Aéreo Concluíram os César De um curso Dos pesquisadores Soldados Com aproveitamento E citaram Efetivamente No aeronáutico Até então Ninguém falava Em nenhum momento Que Depois de 6 anos Seriam licenciados Ninguém disse isso Eles foram surpreendidos Daí Toda a problemática Pessoas casadas Com filhos Sonhos Que foram arrebatados E sem entender O que aconteceu Por que eles Estavam licenciados Da força Não Por conclusão Do serviço Como assim O concurso Que eu fiz Não tem previsão Nenhuma E que Com 6 anos Eu seria posto Para fora Qual foi o fundamento Legal O artigo 24 Da crata de 180 Que reglamentou O concurso O que diz O artigo 24 Que o soldado S1 Soldado 1ª classe E o soldado S2 Soldado 2ª classe Se permanecem Na sexta No caso Do S2 4 anos E o S1 6 anos Pergunta-se Quem é o S1 E quem é o S2 O S2 Soldado 2ª classe É aquele que veio Primeiramente Prestou um serviço Militar inicial Obrigatório Após um ano Foi engajado Na sexta Virou o S2 O S2 Depois de ter Recebido Esses elementos Específicos Passou a ser o S1 Então Será que Esse S1 E esse S2 Correspondem O mesmo soldado Que se tornou Que seja o concurso público Não Principalmente Porque Para se submeter Esse concurso Para participar Desse concurso Um dos letras Principais É estar aqui Para o serviço militar Inicial obrigatório E o S1 E o S2 Poderiam Também Fazer esse concurso Do S1 Fosse especializado Aqui eu abro Um tópico Que eu tive acesso A um despacho Doutor Fernando Com sua Consciência Doutor Fernando Um tópico Que eu discordo Que o senhor falou Aqui nesse despacho Que obrigatoriamente Todos os soldados S1 Seriam especializados E que os soldados S1 Não especializados Que teve o direito Fazer o concurso Seriam aquele Que entrou na força Antes do decreto 880 Acontece que O próprio decreto 880 Prevê Que o próprio De soldados É formado Por S1 E S2 Não especializado O próprio decreto 880 Diz isso Não há dúvida Gente Que soldado Especializado Aquele que Prestou o concurso O público Não corresponde Ao mesmo Soldado Primeira classe O soldado Primeira classe Previste no decreto 880 Para qual A previsão Temporalidade Os contrachetes Desses meninos Todos têm Qualificação Se é Se é soldado Soldado especializado Se daquilo que eu Prevê Que o quadro De soldados É formado Por soldados Soldados S1 E S2 Não especializados Então Então Que era o quadro Dos meninos A que quadro Soldado especializado Pertencia Onde eles estão Está demonstrado Aqui O que aconteceu Nós não podemos Fugir De fato O concurso Público Resido pelo Obital Que foi publicado Não previa Nenhuma Temporalidade Dos falos Somente Aquele que foi Concussado E aprovado Seria nomeado Pelo comandante Pronto Se diz Ah mas Foi julgido Pelo decreto 880 Mundo diz No decreto 880 Que se da especialidade Que fez concurso Público Seria posto Para fora Depois Um dos pontos Que alegamos É a vitalicidade Presumida Militar De carreira A juíza Abateu Dizendo Que Só os oficiais É que Pensava Talência Dada Por causa Do artigo Da Constituição Federal É certo A Constituição Federal Prevê Mas ela Também Não veda Pelo contrário Há desconstituição Da Constituição Federal Que ela diz Que a lei Explorar Sobre a forma De ingresso A permanência E a estabilidade Na força Então Ela não veda Que o soldado Possa ter Tudo vai depender Da lei Que criou o concurso Não há Em nenhum local Que veda Um soldado Seu militar De carreira O edital De um concurso Não estabeleceu Temporariedade O soldado Especializado Aquele que fez O concurso Não é o soldado S1 Ou o soldado S2 Para os quais Há previsão Temporariedade São soldados Distintos Se eles Passaram O concurso Público Qual é a regra Que nós conhecemos Só pode ser Dispensado Em algum processo Objetivo Supremo Houve esse processo Não houve Eles foram Supreendidos Por mais que Queira se rebater De alguma forma Alegando S1 S2 Não há dúvida Gente Como advogada Tem um cliente Nessa situação Mas estou aqui Pela causa Não é só Pelos meus clientes Mas a própria justiça Tem fechado os olhos Simplesmente Todas as decisões Se atêm É simples Militar temporário Não completei 10 anos E não tem Estabilidade militar Mas não é isso Que nós estamos pedindo Todos nós sabemos Que a estabilidade militar Dá sinal Não é isso Que a gente está falando Nenhuma decisão Aborda O fato De que O abital Não havia Temporariedade Por que não? Por que não Interlimar De proteção? Estão fechando os olhos E ficam Como se fosse Procurando coisas Ao redor Para justificar isso E o núcleo É simples É de tal Lei do concurso Não havia Para a mesma Temporalidade Pronto É o mérito É isso Mas ninguém A borda Da questão O que nos leva a crer Que obviamente Porque claro São 15 mil Espalhados no país Vai ser Uma grande confusão Não é mesmo? Para colocar Desse pôs Todo um pra dentro E os atrasados E as Indemuições Tem muita gente Que já morreu Os heredores Estão aí Esperando Eu tenho Um cliente Que já faleceu Só eu tenho Dentro do imóvel Imagina O resto Então vai ser Um problema Daí essa Oportunidade aqui De conversarmos Com a aeronauta Para tentarmos Um acordo Quem sabe Então Por enquanto Eu acho que aqui Vai ser um debate Acredito que Depois do que eu falei Talvez venha ainda Uma réplica Do que eu disse E espero ter a oportunidade Também de fazer A réplica Viu doutor? Gente Obrigada pela oportunidade Mais uma vez Agradeço a senhora Ivana Magna Móbrega De Moraes Pela sua exposição Passo a palavra Agora Ao senhor Brigadeiro do Ar Aldo Miaguti Chefe Da primeira Subchefia Do Estado Maior Da aeronáutica Para a sua exposição A excelência Tem até 20 minutos Alô? Boa tarde Boa tarde senhores Atendendo a convite Do presidente da comissão Legislativa Participativa Excelentíssimo senhor Deputado Lincoln Portela E respeito a todos os senhores Ex-soldados da Força Aérea Brasileira Brasileira E aqui os parlamentares Presentes Estamos aqui nesta casa Do povo brasileiro A casa de todos nós Se um dia Os senhores Já vestiram Este mesmo azul Que eu visto E agora Estão peiteando A reintegração As fileiras Da FAB É porque Assim como nós Continuam Comanda a Força Aérea E o Brasil Como bem disse O nosso Marcelo Como os senhores Nós somos os responsáveis Diretos Pela obediência E ao estrito Cumprimento Das normas legais Defendemos A manutenção Do Estado Democrático De Direito Pois bem Como representante Do comando Da aeronáutica Apresentarei As condições As considerações Da nossa instituição Sobre os soldados De primeira classe Especializados Incorporados Por meio de Concurso de admissão Concurso público A alcance De especialização De soldados SOSD No período de 1994 A 2001 E que foram licenciados Após seis anos De direitos prestados Dessa forma Para que todos Possam entender A argumentação Do comando Da aeronáutica Nessa questão Farei inicialmente Uma contextualização Dos fatos Abordando A estrutura Do quadro De soldados Da FAB Que é SD Então definida No decreto 880 De 1993 Que é o regulamento Do corpo Do pessoal Graduado Da nota RCPGAE É a bíblia Do corpo Do pessoal Graduado E foi substituído Pelo decreto 3090 De 2000 Que é o Está em vigor Até hoje Em seguida Discorrerei Sobre a progressão Na carreira E o licenciamento Ataxofício Por fim Terceria Algumas considerações Gerais Sobre o assunto A estrutura Do quadro De soldado Estava A época Definida No decreto 880 De 23 de julho De 1993 Conforme o artigo De segundo Desse regulamento O corpo Do pessoal Graduado De aeronáutica Era composto Pelos seguintes Quadros Somente Pelos seguintes Quadros Quadro De sub-oficais Sargentes Quadro De cargos E quadro De soldado Só tem Três quadros Previstos No decreto Os outros Quadros de paixeira Por exemplo Eram quadros Em extinção Como consta No próprio decreto Bom Então Na aeronáutica Só temos Três quadros Sub-oficais Sargento Cargo E de soldado Que é SD O artigo Terceiro Disprime Que o quadro De soldado Era composto Pelo Grupamento Básico Grupamento De serviço E o grupamento De serviço Militar Três grupamentos O artigo Nono Estabelecia Que o que SD Era integrado Por soldados De primeira classe S1 E soldado De segunda classe S2 Ponto Só existem Esses dois Tipos de soldados No PSD Soldado De primeira classe S1 E soldado De segunda classe S2 É o que diz O decreto 880 Não há outra Categoria E outra Não há um outro Quadro De soldados Só existe O QFD Que é o quadro Soldado O QFD Que é o de cargo E o quadro Sobefazen Conforme o decreto 880 Convém ressaltar Que os soldados De primeira classe S1 Com o curso De especialização De soldados Foram incluídos No quadro De soldado É o único Quadro De soldado Que a Força Aérea Tem Dentro do Esquipamento Básico Ou de serviços E não Esquipamento De serviços Militar Obviamente Porque este É exclusivamente Constituído De soldados Segunda Classe S2 Considerados Não especializados E incorporados Para a prestação De serviço Militar Inicial É o que dizia O decreto 880 Quanto ao curso De especialização De soldados O SESD O parágrafo único Do artigo 18 Do decreto Determinava que A conclusão Com o aproveitamento Do SED Era requisito Para Requisito obrigatório Para promoção A soldados De primeira classe Então O decreto Dizia que A partir do decreto 8 De 1993 Só existia Só poderia ser Promovido A S1 Quem se Concluísse o SED Ou seja A partir daquela data Só poderia ser Promovido Quem era especializado Obviamente Que pelo decreto Anterior Ainda existiam Os soldados S1 Que não eram Especializados No que se refere A tempo de permanência No seu iniciativo O decreto Discorre Com as seguintes As emissões O artigo 24 Diz Para os integrantes Do corpo De pessoal Gradual Darnática Poderá ser Concedida A prorrogação Do tempo De serviço Mediante Engoizamento Em continuidade Ao serviço Militar inicial Que não é o caso Do senhor Ou Reengoizamento Que é o caso Que nós estamos Discutindo nesse momento O parágrafo terceiro Do artigo 24 Estabelece que O soldado De primeira classe S1 Pode obter Prorrogação O tempo de serviço Até o limite máximo De seis anos Eu não tenho Um outro S1 S1 É S1 No decreto O parágrafo terceiro Do artigo 24 Estabelece que O soldado De primeira classe S1 Pode obter Prorrogação Do tempo de serviço Até o limite máximo De seis anos Já o parágrafo Quatro Considera que O soldado De segunda classe Poderá obter Prorrogação Do tempo de serviço Até o limite máximo De quatro anos Então S1 Seis anos S2 Quatro anos E suma O decreto 880 De 1993 Criou O custo De especialização De soldados E determineu Que a condição Do mesmo Era requisito Obrigatório Para a promoção A soldado De primeira classe Ou seja A partir de 1993 De 1994 Todo soldado Promovido A soldado De primeira classe Seriam Especializados Como todos nós sabemos Esse mesmo decreto Esse de 1993 Mudou o tempo máximo De permanência De soldado De primeira classe Que era de quatro anos No decreto anterior E aumentou Para seis anos Quanto à competência Da prorrogação Do tempo de serviço O parágrafo Sexto Do decreto Determina Que a prorrogação Do tempo de serviço De S1 Para S1 E S2 Poderá ser concedido Pelo comandante Do comando Da área regional Como todos os senhores Entraram com o requerimento E foram deferidos O reenrangeamento Até o limite De seis anos Quanto à competência Perdão No que diz respeito A estabilidade O artigo 50 Da lei 6880 De 1990 1980 Perdão Estatuto dos Militares Estabelece A estabilidade De todas as praças Somente é garantida Após o decurso De dez anos Ou mais De efetivo serviço De todas as praças Soldados Cabos Sargentos Qualquer praça Só obtém Estabilidade Após dez anos De efetivo serviço Dizem os senhores Mesmo Que mesmo Os sargentos Cujo ingresso No curso de formação De sargentos Ocorreu por milho De concurso público Não tem A estabilidade garantida Os sargentos Não tem Estabilidade garantida Fazendo juízo A esse jeito Somente após os dez anos Previsto na lei Não é uma regra Que só foi aplicada Aos soldados É uma regra Aplicada Aos cabos Soldados E sargentos Os sargentos Também prestam concurso E não tem Estabilidade Os senhores devem saber Muitos sargentos Não completam O tempo Os dez anos Porque não é Deferido O remianjamento Não tem Estabilidade assegurada Especificamente Quanto a admissão O ativo De estatuto De militares Diz que O ingresso Nas forças Armadas É facultado Mediante Incorporação Matrícula Ou nomeação A todos Os brasileiros Que preenche os requisitos Estabelecidos em lei E nos regulamentos Da marinha Do exército E da aeronáutica Na aeronáutica Esse regulamento É denominado Instrução reguladora De quadro IRT O qual Desde 1993 Previa O concurso De admissão Sérgio Como uma das maneiras De ingresso No quadro de soldados A outra É o serviço militar Inicial Como já dito Como já citado O quadro de soldados É composto Por S1 E S2 Sendo que o S1 Tem um tempo De permanecer Serviço ativo Limitado ao máximo De seis anos Após o ingresso E conclusão Do curso de especialização De soldados Os soldados De primeira classe Poderiam se submeter Caso houvesse interesse Ao processo seletivo Interno Para o curso De chamação de cabos Caso fossem aprovados E concluíssem Tão um aproveitamento O 7C Seriam promovidos A cabo E nessa graduação E com o previso Previsto previsto Os militares Poderiam obter A estabilidade Ao completarem Dez anos de serviço É o que ocorreu Com mais Com milhares De Ação especializada Que prestaram O concurso público Hoje nós temos Mais de 4 mil militares Como o senhor sabe São hoje Cabos Sargentos E vamos para o oficial Vamos chegar a esse oficial Através do curso De Através do curso Aproviso sargento E podem chegar até Ao oficial Pelo estágio De adaptação Socialar Ressalto Que a progressão Na carreira militar Ocorre por meio Da promoção A qual é definida Nos capítulos militares Com a seguinte redação Artigo 59 O acesso na hierarquia militar Fundamentado principalmente No valor moral E profissional É seletivo Gradual e sucessivo É seletivo Incento mediante Promoções De conformidade Com a organização E regulamentação De promoções De oficiais E de praças De modo a obter Um fluxo regular Equilibrado De carreira Para os militares A possibilidade De progressão Também não se limitava A graduação de cabo A Força Era Viabilizou Através Viabilizou O acesso A graduação De sargento Através De abertura De vagas Exclusiva Aos militares Não concluíam Com civis Assim como Feio o 7C Para o curso De formação De sargentos Via processo Eletivo interno Entretanto Apesar de a FAB Viabilizar O acesso As graduações De cabo E de sargento Por intermédio De processo Eletivo interno Somente os militares Concorreram Nem todas as vagas Disponibilizadas Exclusivamente As militares Foram integralmente Preenchidas Destaco Ainda O fato De que Milhares De militares Que ingressaram Na Força Era Brasileira Por meio Do SESD Procediram Na carreira Como cabos Ou sargentos E estes Poderão Acender A gradeação De suboficial Após A conclusão Do curso De aperfeiçoamento De sargento Caso Ou até mesmo Podem atingir O esfolato Por meio Do estágio De adaptação De oficiais Sem nem Não ter que Prestar mais nenhum Concurso público Somente através Do processo Seletivo interno No entanto Os soldados Primeira classe Que não se dispuseram A concorrer Às vagas Para o curso Formação de cabos Ou ao curso Formação de sargento Ou ainda Que não obtiveram Êxito Nesses processos Seletivos interno Ao atingirem Seis anos de serviço Foram licenciados Da aeronautica Conforme previsto Um parágrafo terceiro Do artigo 24 Do decreto 880 É o que diz A legislação Conforme previsto Um parágrafo terceiro Do artigo 121 Agora do estatuto Dos militares O licenciamento Ex ofício Será feito Na forma Da legislação Que trata De serviço Militar E Agora sim Dos regulamentos Específicos De cada Força Armada Por conclusão Do tempo De serviço Que é o caso Ou do estágio Por convívio De serviço É a mesma disciplina Na aeronautica A regulamentação Específica Sobre esse assunto É o decreto 880 Decreto presidencial 880 Que no seu artigo 32 Estabelece que O licenciamento De todas as praças Todas as praças Soldado Cabo Sergento É da competência Do comandante Chefe Ou diretor Da ON Da organização Militar Artigo 32 E assim Foi feito O comandante Da ON Publicou Em boletim Interno Da organização Militar Conforme Previsto No parágrafo Quarto Do ativo 121 Estatutos Militares O militar Licenciado Deve ser Incluído Ou Reincluído Na reserva Que é o caso Quem era militar Ganhou Certificado De reservista Prestou Esse concurso Público Passou Ao terminar Ele é Reincluído Então O militar Licenciado Deve ser Incluído Ou Reincluído Na reserva Ou seja Receberão O certificado De reservista Pela primeira vez Ou até mesmo Pela segunda vez Dessa forma Ao licenciar A licenciar o período que estiver a serviço da Força Aérea Brasileira. Muito obrigado. Agradeço ao senhor Aldo Minaguti pela sua exposição e eu passo a presidência agora dos trabalhos ao deputado Dr. Grillo, que estará conduzindo a sessão. Senhoras e senhores, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui substituindo o deputado Lincoln Portela nesse importante debate com relação à reintegração desses trabalhadores brasileiros. Eu acho que é importante exatamente nós valorizarmos o trabalhador brasileiro e é muito importante todo esse trabalho que as Forças Armadas desempenham no país. Eu vou passar a palavra nesse momento para o senhor Flávio Jardim, da Associação de Praças das Forças Armadas, a BRAFA, para a sua exposição. Eu tenho 20 minutos para a exposição. Sr. Deputado Dr. Grillo, muito obrigado pela palavra. Aos membros desta mesa, senhoras e senhores, deputados presentes. Seria muito breve, até porque a doutora Ivana Nóbrega já colocou de uma forma bastante clara qual é a tese jurídica que está sendo defendida em juízo. Eu, na qualidade de advogado da BRAFA, sou um dos signatários da ADPF, que hoje está no Supremo Tribunal Federal, ouvi atentamente as ponderações do eminente comandante, mas eu gostaria apenas de colocar que a Constituição, no artigo 142, ela exige que essa disciplina seja toda, em relação ao pessoal da carreira da aeronáutica, seja feita por lei. O fundamento básico para o licenciamento desses ex-militares foi o decreto. Isso é um ponto chave nesta ADPF, que inclusive merece ser discutido no âmbito aqui do Congresso Nacional. Mas ainda havia um edital, e nesse edital garantia-se uma situação posteriormente ao curso. Este é o nosso entendimento. E a ferência aí também é a confiança destes soldados que ingressaram sem saber se estarem realmente cientificados dessa limitação. São essas as questões que colocamos ao poder do judiciário, além das destacadas pela doutora Ivana, de deputada doutora Guilherme. Então, para não ficar expondo novamente a nossa tese, eu vou permitir que os debates comecem após a exposição do doutor Fernando. Muito obrigado. Nós aqui agradecemos ao senhor Flávio Jardim pela sua exposição e pela objetividade, que eu acho que mais importante, muitas vezes as pessoas ficam repetindo, repetindo, e impedem o início dos debates. Então, eu agradeço aí a objetividade do senhor Flávio Jardim, e vou passar a palavra nesse momento para o doutor Fernando Luiz Albuquerque Faria, advogado-geral da União, substituto para a sua exposição. O senhor tem 20 minutos, doutor Fernando. Obrigado, boa tarde a todos. Queria cumprimentar o deputado doutor Guilherme, que aqui representa o presidente da Comissão de Legislação Participativa. Queria cumprimentar também o Brigadeiro Albuquerque, representando a nossa Força Aérea Brasileira, doutor Flávio Jardim, representando a Associação de Praças das Forças Armadas, o senhor doutor Marcelo Watts Costa, o senhor presidente da Comissão Nacional de Reintegração à Força Aérea, e o senhor com quem nós temos tratado lá na AGU, sempre uma postura sempre muito cortês, e buscando de forma multidemocrática os interesses das pessoas que ele representa. Gostaria também de cumprimentar o doutor Alvaro, advogado, que fez até uma bela exposição, e dispôs a tese jurídica, que é debatida hoje aqui. Queria também cumprimentar os ex-identificos parlamentares, especialmente a sua audiência, senhores e senhoras, seis soldados, é um prazer falando de o que a sua geral do União está participando dessa audiência pública. Queria dizer que, desta pessoa, a questão relacionada aos soldados de primeira categoria, perdão, primeira classe, né, especializados, já era muito aberto, inclusive, na Advocacia Geral do União, no primeiro momento, quando a gente recebeu. Lá na Advocacia Geral do União, nós passamos por cinco advogados, debatendo a questão, inclusive a minha pessoa, debatemos a questão com o próprio ministro, de estado de advogado geral do União, né, e efetivamente estabelecemos uma conclusão. Mas, por que gerou uma grande dúvida, né? A grande dúvida era relacionada à existência de um soldado de primeira classe, especializado e não especializado. A grande dúvida é que, olhando o decreto 880, que trata do corpo de graduados da Força Aérea, nós não encontrávamos efetivamente, assim, a definição de soldado de primeira classe, especializado. Nós encontrávamos, em outros atos normativos, falando do soldado de primeira classe, não especializado. E isso gerou muito alguma dúvida, muito grande, mas é impossível. Estão falando que há uma diferença entre esses dois, essas duas, seriam carreiras diversas, seriam graduações diversas, melhor dizendo, né? Será que, o que acontece? Não estamos compreendendo. E começamos a analisar a questão. A primeira questão que nós analisamos, que no quadro de soldados, você teria, aquela, primeiro, a divisão, a divisão em dois grupamentos, né? Em dois grandes grupamentos. O grupamento básico de serviço e o grupamento de serviço militar. E, olhando o grupamento de serviço militar, nós verificamos que lá era uma atividade própria de quem presta o serviço militar inicial, né? Em que contê-lo sobre o grupamento de guarda-apolo. Em relação a isso, nós verificamos que ali falava-se claramente que lhe eram construídos, e isso, nesse grupamento de serviço militar, por militares considerados não especializados, não especializados. E, ao mesmo tempo, aí olhamos para o outro lado, vamos examinando, então, aquele, em vez do grupamento de serviço militar, os grupamentos básicos e de serviços. E lá verificamos uma série de especializações. Esses dois grupamentos eram divididos em sub-agrupamentos com diversas especializações. E, inclusive, analisando o decreto 880, nós verificamos que quem cumpria esse grupamento de serviço militar era o soldado e o de segunda classe. E já, nos outros grupamentos que necessitavam dessas especializações, o soldado de primeira classe. Não constatamos isso e achamos extremamente, mas não falem soldado especializado, mas tem especialização aqui. Verificamos, inclusive, que para esses grupamentos básicos e de serviços, havia necessidade de conclusão do curso de especialização de soldados. E nós achamos estranho, mas falamos, não, peraí, então, aqui, todos são especializados. E aí, verificamos, vamos dar uma olhadinha, inclusive, no curso de especialização, no edital, e vermos quais são as especializações existentes. E verificamos que até no edital do concurso, que regrava esse curso, se encontravam essas mesmas especializações que contêm esse sub-agrupamento, do agrupamento básico e de serviço. E verificamos, não, aqui pelo decreto, há uma única conclusão. Quando se fala de não especializado, é o soldado de segunda classe. Quando, efetivamente, olhamos o soldado de primeira classe, todos são especializados. Nós falamos, mas não é possível, o que está acontecendo? Mas existe uma menção aí, nós verificamos, de soldados de primeira classe, não especializados. E, afirmando todas as normas que tratam do quadro de soldados, nós verificamos, como é que, efetivamente, o que acontecia? No decreto anterior ao decreto 880, existia, sim, a possibilidade de soldado de primeira classe, não especializado. Até porque, nessa época do decreto, não existia um curso de especialização de soldados. Existia apenas o curso de formação de soldados, que é o mesmo curso que hoje é previsto em 780, para o serviço militar inicial obrigatório. Verificamos isso. E verificamos, inclusive, quando se falava a instrução reguladora do quadro de soldados, na portaria 770, de 1993, quando ela falava da participação no curso de especialização, ela deixava bem claro, quando ela mencionava os soldados de primeira classe, meio especializados, aqueles que ingressaram no quadro, antes da vigência do decreto 880. Então, deixando bem claro que, na vigência do decreto 880, todos os soldados de primeira classe são especializados. Aí, em virtude disso, nós verificamos, não há uma diferença entre os regramentes do quadro de soldados, infelizmente, se aplicam também, se aplicam os soldados de primeira classe, que são especializados. Só o visto de soldados não especializados, antes. Não tem como nós entendermos de alguma forma diversa. E por isso, aplica-se, no caso, a possibilidade de licenciamento exofício, quando cumprindo o prazo de 6 anos, e não há possibilidade de se conferir instabilidade. Mas, aqui, foi feita essa conclusão. Nós discutimos, rediscutimos, na Jerusalém, verificamos essa possibilidade. Mas, nós não nos atemos exclusivamente essa análise da legislação. Nós também verificamos. O fato de ter acontecido concurso público, isso pode gerar uma estabilidade? Pode gerar uma estabilidade por causa dos militares, por causa dos soldados? Nós também verificamos que não. Primeiramente, não existe a própria, mesmo que os servidores públicos e não militares, a estabilidade ocorre com 3 anos, e após aprovação em estágio provatório. E o fato de se fazer concurso, não garante nenhuma estabilidade. E, com relação aos militares, o próprio artigo 142 da Constituição, ela, que nos aplica alguns direitos dos servidores públicos, para os militares, e não aplica esse direito, essa previsão da estabilidade, em relação aos militares. O que há de previsão, a possibilidade de estabilidade, é aquela prevista do Estatuto, que regulamenta, efetivamente, a previsão de permanência, que foi colocada aqui, de endereço de permanência, e lá fala em estabilidade, se efetivamente o praxe permanecer 10 anos. Mas qual é a possibilidade de permanência? Que ele enverse em outros quadros, além do soldado, que ele faça os concursos e cursos, e possa permanecer para aí, assim, ter direito a essa estabilidade. E a outra questão, não é que nós analisamos, e não entreparecer também, nem existe essa análise. Poxa, mas o edital não falhou em temporalidade. Realmente, é claro, seria muito melhor que o edital tivesse deixado isso claro. Claro, seria muito melhor, mas efetivamente, se vocês forem ver, todos os editais do concurso, eles não trazem o regime jurídico daqueles cargos, com relação ao qual o candidato está concorrendo. Não existe uma previsão, senão todos os editais seriam enormes, você teria que botar todo o regime jurídico de cada cargo. Não é possível isso. Então, o fato de não haver no edital a previsão de temporalidade, não significa que o regime jurídico existente, que é o decreto 880, que não se aplicasse àqueles que concorreram. Então, infelizmente, o fato de não estar previsto, isso não dá direito. Entendo eu, entendo eu, pode ser que realmente na justiça não tenha abordado esse tema, mas nas justiças, as decisões, infelizmente, todas são no sentido da impossibilidade de estabilidade. Inclusive, sobre essa questão de estabilidade, e de não haver a previsão de estabilidade para os militares, apenas no caso de permanência de 10 anos, essa é a jurisprudência reiterada, inclusive, seja até do Supremo Tribunal Federal. Então, infelizmente, não vimos uma possibilidade de entender que o soldado de primeira classe especializada, ele teria direito a essa especialidade. E a outra questão é... Nós entendemos, assim, nós entendemos, nós entendemos, sabemos que todos os senhores são pessoas das mais capacitadas. É claro que todos nós nos sensibilizamos, talvez alguns tenham incendido um erro ao prestar esse concurso. Todos nós nos sensibilizamos, mas, infelizmente, o regime jurídico que rege, que regeu esse concurso, que regeu a atividade dos soldados, não dá essa possibilidade de estabilidade. É a questão de repercussão no anúncio. Realmente, o que o anúncio, entendo eu, eu cheguei a ver esse anúncio. Ele quis falar da possibilidade, de permanência, de fazer uma carreira. Claro, efetivamente, você pode fazer uma carreira, mas você pode fazer uma carreira, claro. Você tem que galgar as outras, não posso dizer cargos, as outras garbações. Aí sim, você pode galgar, e com isso, se alcançar os 10 anos, conforme o Estatuto Militar, tem essa previsão da instabilidade. Deixa eu ver uma... Perfeito aqui. Outra questão... Outra questão... Eu digo, e também não há essa previsão para os militares. Primeiro, aqui se falou não, mas como se foi prestado o concurso, pelo menos tem que ter feito um processo administrativo disciplinar. Não existe, infelizmente, não há essa possibilidade. As posições, por exemplo, aplicadas aos servidores públicos, não são estendidas aos militares. Além disso, a previsão do Estatuto, na verdade, é uma possibilidade de licenciamento ex-ofício. Seja pelo prazo, seja, inclusive, o que estabelece o Estatuto, dá até uma, na verdade, até uma... Eu diria, uma ampla também possibilidade até de licenciamento, inclusive, por conveniência de serviço. Então, não há, não é possível que nós entendemos também que seria necessário um processo administrativo disciplinar para esse licenciamento, né? Enfim, em relação a isso, na primeira relação que foi colocada, é que essas questões deveriam ser disciplinadas por lei e não disposições em decreto. Algumas dessas questões, sim, estão disciplinadas por lei. Elas estão disciplinadas por lei. A questão do licenciamento está prevista em lei. A questão da estabilidade está prevista em lei. E, além disso, existe uma previsão no próprio Estatuto, também, determinando que uma norma infralegal ela dispõe-se ao planejamento das carreiras. Daí, a previsão também de algumas disposições da carreira, de oficiais e praças, que fizeram um caso específico de praças, no decreto de 180. Então, aqui, senhores, eu peço desculpas. Quer dizer, eu sei que há uma expectativa muito grande dos senhores e digo que nós buscamos analisar toda a legislação de uma forma mais rápida que possível. Colocamos cinco advogados para discutir isso. Discutimos com o advogado-geral da União. E, infelizmente, nós não conseguimos extrair, né? Extrair entendimento, tal como se tem sido preencheado, né? De que haveria, primeiro, uma estabilidade e que existiria um regramento específico, um regramento com um soldado de primeira classe especializado e que garantiria a reintegração dos senhores aos quadros da Força Aérea. Eu sinto muito, mas esse é o nosso entendimento. Esse tem sido as decisões reiteradas da Justiça, dos entendimentos sócio-tribunal, inclusive, precedentes, inclusive, falando sobre a estabilidade, também, no próprio Supremo Tribunal Federal. Mas, aqui, agradeço, mais uma vez, à Câmara dos Deputados, com essa comissão de organização participativa, por ter sido convidada à divulgação-geral da União, e agradeço, senhoras e senhores, por ter dado essa oportunidade para a gente participar desse debate. Obrigado. Nós aqui agradecemos a participação do Dr. Fernando Luiz Albuquerque Faria, pela sua exposição. É muito importante todo esse debate, todas essas exposições, até para todos os deputados tomarem conhecimento desse problema, porque é um problema que atinge mais de 15 mil trabalhadores. E, como foi dito aqui, nós não podemos esconder que houve uma omissão no edital, dessa questão da temporalidade. Então, muitas pessoas podem até ter sido agido de forma equivocada. Eu acho que é importante, cada vez mais, esclarecer e buscar uma solução para esses trabalhadores. É muito importante que a pessoa não seja, assim, lesada ao fazer uma inscrição. Eu acho que nós precisamos, até avançar um pouco mais na legislação brasileira, não só para esse concurso, mas todos os concursos. Porque tem vários concursos no Brasil hoje, que as prefeituras, elas abrem o concurso e, muitas vezes, no futuro, não chamam ninguém. É uma forma só de arrecadar valores, tanto para as prefeituras, quanto para as entidades envolvidas na realização do concurso. Então, nós defendemos que todos os concursos no Brasil que tenham um ordenamento mais claro e que, da mesma forma que a legislação hoje do consumidor, ela protege o consumidor, que também haja uma proteção para as pessoas que estão ali pagando para fazer esse concurso. A pessoa não pode fazer um concurso que não tenha as normas deixadas de forma clara e objetiva. E nós temos de tratar essa pessoa também como hipossuficiente, que, de fato, é. porque a pessoa não tem as mesmas condições de se defender do que a União. Então, nós temos de tratar essas pessoas com respeito e passar a dar melhores informações do que das condições que vai ser o concurso, para não ter exatamente surpresas. Parabenizo novamente todas pelas excelentes contribuições nessa mesa e, após essas exposições, passamos aos debates. Comunico que as regras para a condição dos debates são as seguintes. Gostaria de deixar claro que todos têm dois minutos para apresentar suas formulações e os expositores terão um prazo de três minutos para respondê-las. Deputado, algum deputado quer iniciar para fazer a sua... Se me der a palavra, eu prefiro falar por último, se mais alguém puder falar, porque eu quero até me interar melhor dessa situação, para poder dar uma opinião mais balizada. imprimido com o primeiro escrito, eu passo a palavra para o senhor... ... ... ... ... ... ... ... comentando sobre esse assunto. Bom, eu gostaria de perguntar o seguinte. Foi feita uma explanação sobre o soldado de segunda classe e o soldado de primeira classe. O soldado de primeira classe, é sabido que ele está evidente na lei 6.680, onde é o estatuto militar. Mas, tem documentos pessoais no conta-cheque, que fala que eu sou um soldado especializado. Tem também um documento da própria FAB, que fala, que dispõe sobre o conta-cheque. E esse conta-cheque, ele dispõe a diferença dos tipos de soldado. Soldado de primeira classe, soldado de segunda classe, e um soldado especializado, cuja pensão militar, que é o diferencial dos três tipos de soldados, para um é 27, para um é 26, para outro é 27, e no nosso caso, soldado especializado é 33. Pergunto, aonde na legislação militar, estatuto dos militares, está a figura do soldado especializado, que é o cargo que eu ocupei durante seis anos na Força Aérea Brasileira. Por quê? Foi utilizada uma analisação do serviço militar para os militares mandarem embora. Mas, o soldado especializado difere do que ele prestou concurso público. E o não é um serviço militar. Nós já estamos quentes com o serviço militar. Então, onde está a legislação que é a figura do soldado especializado? Obrigado. Nós agradecemos a participação do Sr. Ruter. Gostaria de registrar a presença do deputado Celso Jacó e, nesse momento, passar a palavra ao Sr. Benedito Dias, também da APRAFA. APRAFA. Boa tarde a todos. Como o Marcelo já falou, também sou sonhador. Desde criança, eu sonhava servir a Força Aérea. Consegui isso através do recrutamento, entrei como recruta, esses dois. Sobre do concurso, além de ter entrado para a Força Aérea, eu sempre sonhei ter uma vida mais estável, mais garantida, como todo o Brasil do meu ser. Todo mundo aqui só é isso também. Então, prestei o concurso com esse intuito, já estando na Força Aérea, pleiteei, consegui. Foi citado até as questões das promoções via bolso interno para cabo, para sargento. Eu era assim, um eletrônico, é bete. No entanto, no período em que eu se vi, estive lá, eu estudei. Não foi que falo de estudo, estudei, paguei um preço, mas nunca havia vaga para a especialidade que eu era especializado. Então, não consegui galgar a ascensão às demais promoções em virtude de não ter vaga. Basta não é só meu caso. É o caso de centenas de pessoas. Foi, erros, embora pode-se não admitir, porque esses erros são justificados por leis, são justificados por decretos, acho que todos aqui têm ciência deles, os vintos nos órgãos de situação cadastral que está pendente. A finalidade de a gente estar lutando por querendo voltar à força aérea é para resgatar aquilo que já foi dito, que já nós leitimos concurso público. Então, a dúvida minha é que não houve nenhum outro critério de avaliação interna ou externa como se fosse o meio de concurso público federal, garantido pela Constituição. aí, tanto eu como milhares de outros jovens se sentem justiçados pela simples questão de que o seu leito justifica o erro cometido que deram o nosso subido. Então, esse é o apete que fica dentro do nosso coração. Eu queria que vocês avalhassem como um carinho, que os senhores avalhassem essa questão nossa. Eu agradeço a oportunidade. nós aqui agradecemos a participação do senhor Benedito Dias. Gostaria de passar a palavra nesse momento para o senhor Marcelo Rodrigues da Praça. Elevista Marcelo Rodrigues Boa tarde a todos. eu sou advogado e eu queria só fazer uma colocação reforçando o que o colega falou. Eu também não tive oportunidade de galgar carreira por falta de vaga. Antes de que eu conseguisse prestar um concurso interno chegou a hora de eu sair e eu fui licenciado. Mas a minha pergunta é a seguinte para o senhor advogado representante da Advocacia Geral da União. vocês levaram em conta o princípio da dignidade da pessoa humana, o princípio constitucionalmente previsto, porque um edital ele tem que ser claro em respeito à dignidade do cidadão brasileiro. a constituição nesse país aqui ela é pisoteada principalmente pelos entes que deveriam mais respeitar essa constituição e isso deixa a gente indignado e durante o meu curso de formação em direito quanto mais eu estudava mais revoltado dentro de mim eu ficava porque nós presenciamos um verdadeiro descaso com a constituição federal do Brasil e essa bandeira eu respeito muito essa bandeira essa bandeira e ela tem valor a constituição tem que ter valor ou então nós estamos diante de uma barbárie e fica aqui a minha colocação e a minha pergunta é essa se foi levado em conta o princípio da dignidade da pessoa humana nós agradecemos a participação do senhor Marcelo Rodrigues acho que é muito importante essa ponderação que foi feita é o respeito da dignidade da pessoa humana e para respeitar a dignidade da pessoa humana nós precisamos exatamente isso que os editais deixem claro as condições e o cidadão não pode ser prejudicado por uma missão do estado acho que nós temos de ressaltar isso a todo momento que o trabalhador não pode ser prejudicado ele foi lá fez um concurso pagou preenceu todos os requisitos e agora está sendo surpreendido por uma decisão unilateral vou passar a palavra para o senhor Sidney de Souza Barbosa da Praça boa tarde a todos meu nome é Sidney de Souza Barbosa sou de Pernambuco minha pergunta é você bem objetiva minha pergunta é o seguinte o vossa excelência o brigadeiro falou a respeito dos seis anos do GS1 e que nesses seis anos aí para chegar até lá obviamente ele teria que pedir engajamento e de seis anos não passaria a pergunta é sobre isso o senhor equiparou os sargentos também eu gostaria de saber o sargento ele pede como é que se diz o engajamento o engajamento até completar o deceno para conquistar sua sua estabilidade se antes disso ele não conquistar ele também sai sem um processo disciplinar nós agradecemos a participação do senhor Sidney e vamos passar a palavra nesse momento para o senhor Edmene Santos Teitano também da praça Boa tarde a todos vou ser bem breve só a respeito essa divisa é a última pergunta mas eu vou perguntar assim a respeito da previdência depois que eu concluís negativamente ou não como fazer isso para resolver e assim se todos estão dizendo que é a mesma coisa o S1 especializado ou não porque que o não especializado podia fazer o concurso para especializar e ser a mesma coisa e sobre a situação da estabilidade também nós temos colegas da mesma situação que a gente da mesma época que já tiveram êxito até o STJ e tem alguns que estão lá dentro eu queria também comentar a respeito e só para falar também o que o o Dr. Fernando falou que ele teve várias consultas com outros advogados lá da AGU também nós também além dos advogados que nos representam também tivemos contatos com vários outros advogados renomados também desembargadores procuradores que também avaliaram a nossa situação e nos deram direitos dizendo que a gente tinha direito também nós agradecemos a participação do Sr. Dinei Santos Caetano e vamos passar a palavra nesse momento para o Sr. Marcos Paulo da Praça Boa tarde a todos meu nome é Marcos Paulo também eu fui concursado a aeronáutica com a maioria que nunca teve a oportunidade que eu tive na aeronáutica muito antes de servir prestar o serviço obrigatório eu já fazia parte também de um curso que teve que a aeronáutica estendeu através do governo do Distrito Federal e naquela ocasião eu me formei também como auxiliar de mecânico de avião então foi quando começou a paixão de vestir a farda de adentrar na força aérea aos 13 anos eu tive essa oportunidade e logo depois aos 16 anos e posteriormente servi e fiz o concurso depois de formado eu percebi também que eu queria traugar a outros níveis o oficialato e tentando estudando correndo atrás em certa ocasião eu percebi que foi tirado o direito foi mudado a lei interna o coronel entrou ele abaixou a idade que a idade era 26 anos abaixou para 24 anos entendeu se isso foi possível fazer lá dentro porque que a gente foi expulso né praticamente foi a gente foi excluído e também eu eu ressalto falar que na aonde eu servi aqui no ministério da aeronáutica existia sim um outro quadro de S1 porque eu era concursado e lá existia um quadro de S1 não concursado na aeronáutica entendeu eu queria deixar isso aqui frisado né até porque é de interesse de todos nós né criarmos leis e também favorável a todos nós que estamos aqui correndo atrás de S1 muito obrigado eu que agradeço a participação do senhor Marcos Paulo é nesse momento eu gostaria de passar a presidência dos trabalhos para o deputado Glauber primeiro vice-presidente da comissão legislação participativa e gostaria só aqui de reiterar o nosso apoio a essas pessoas que fizeram um concurso e fica aqui até um questionamento pra que que a pessoa faz um concurso no Brasil acho que é exatamente essa pergunta que fica pra todos os participantes aqui pra que que a pessoa está fazendo um concurso é pra ser demitido daí a pouco tempo então eu tenho certeza que todas as pessoas que procuraram fazer esse concurso elas esperavam exatamente ser amparadas ter uma tranquilidade de trabalhar na aeronáutica e o que nós estamos vendo é isso nós estamos vendo exatamente que as pessoas participaram de um concurso público e depois foram surpreendidas acho que o cidadão tem de ser respeitado apesar dessa omissão que existe no edital já tem diversas pessoas que tiveram a reintegração decretada pela justiça e isso já deixa claro que a questão não é tão simples assim acho que essas decisões são dezenas de decisões já estão deixando claro que os trabalhadores estão sendo aí tendo seu direito respeitado pelo poder judicial brasileiro e se estão sendo reintegrados é exatamente porque teve um erro no edital fica aí esse questionamento para que você faz um concurso público no Brasil é só para enriquecer os postos públicos eu acho que não pode ser esse o posicionamento então nesse momento eu passo a palavra para o deputado Glauber e deixando aqui claro o nosso apoio a essas pessoas que participaram desse concurso público e tem de ter o seu direito respeitado muito obrigado obrigado Obrigado. Boa tarde a todos. Para procurar saber o objetivo, já vou de uma vez passar a palavra para o Sr. Gustavo Wagner Silva Santos. Sr. Gustavo, por favor. Boa tarde. Pessoal, em 1998 eu li uma revista publicada pela Aramás, que os senhores devem ter visto, e me interessei por esse concurso. Paguei a inscrição, como qualquer concurso público. Achei que estava, ia ficar por muito tempo lá dentro. E hoje, o senhor da AGU Aeronáutica, fala com muita certeza de como era a minha situação hoje, naquele momento. Eu fiquei seis anos lá, entrei em 1999 e saí em 2005, em abril de 2005. E no mês de novembro de 2005, a resposta assinada pelo então comandante, Luiz Carlos da Silva Bueno, ao Ministério Público Federal, um processo administrativo que visava apurar isso, a resposta da Aeronáutica, diferentemente do que é dada hoje, da certeza, da diferença dos soldados que, como os senhores falaram, que tem hoje, a resposta nesse momento, tempo que eu já tinha saído, e vários outros já tinham saído, a resposta ao Ministério Público Federal, assinada pelo, como eu repito, pelo Brigadeiro da Aeronáutica Comandante, diz em um parágrafo, portanto, no que diz respeito a civis, este concurso público para admissão ao curso de especialização de soldado, visa a seleção de conscritos para especialização, mas é, para preliminarmente, a prestação do serviço militar inicial, vírgula, obrigatório, vírgula, apenas com vantagens pecuniárias em relação aos vencimentos de soldados de segunda classe, ou seja, praça também prestando serviço militar inicial, sem especialização. Diante de todo esse documento, o Ministério Público Federal optou por dar o arquivamento do processo administrativo, e dizendo, segundo a procuradora, subprocuradora-geral, Júlia Pereira de Carvalho, na época, a resposta foi dada em 22 de junho de 2007, data, eu repito, que vários já tinham saído da aeronáutica, segundo a Força Aérea e segundo a AGU, estava certo, já havia o nosso tempo certo lá dentro, ela diz o seguinte, os requerentes ingressaram na aeronáutica, na categoria de soldados de primeira classe, e realizaram o curso especializado de soldado, vírgula, na modalidade de serviço militar inicial, vírgula, obrigatório, vírgula, estando sujeitos às normas estabelecidas pelos decretos 880, barra 93 e 3.690 de 2000. Eu queria saber de senhores da Força Aérea e da AGU, qual a resposta correta, visto que hoje, em 2013, os senhores falam uma coisa, mas em 2005, ao Ministério Público Federal, era outra, a resposta era outra, data que eu já tinha saído, e repito várias vezes, já tinha saído. Só isso. Passar a palavra ao senhor Edivão da Prafa. Meu nome é Edivão, queria fazer uma pergunta para a excelência, nosso comandante da aeronáutica. Se eu estou com um problema na Previdência, como é que eu vou fazer, eles lá me falaram que eu vou ter que procurar a aeronáutica para resolver meu problema na Previdência. Queria saber como é que eu vou fazer isso, qual é o procedimento. Obrigado. Antes de passar os convidados, para que a gente possa dar início ao debate e à resposta das perguntas, a gente vai passar nesse momento a palavra aos parlamentares. Primeiro, o deputado Jair Bolsonaro, então o deputado Celso Jacobi, e seguido o deputado Jair Bolsonaro. O deputado Jair Bolsonaro, por sua experiência nessa área, vai falar por último. Eu queria dizer o seguinte, que eu sou da comissão, não fui eu que convoquei essa audiência, mas acho muito oportuno. Estou vendo aqui um embate, estou vendo aqui uma crise aí que tem que ser nessa comissão discutida e até em outras instâncias, e quero dizer que pelo pouco que eu vi aqui, eu acho que tem muita resposta a ser dada. Eu acho que é importante não criar frustrações nas pessoas que fizeram um concurso público, pensando que estariam fixando e fazendo carreira nas Forças Armadas, e agora não está mais. Quer dizer, a gente tem que ter uma resposta não só jurídica, mas uma resposta da própria Forças Armadas, explicando e assumindo, se tiver que assumir as suas responsabilidades. É muito importante a gente não deixar essas pessoas aqui, que não são só essas, são muitas pessoas frustradas, porque pensaram que entraram para as Forças Armadas, na hora que depois vê o seu sonho cair por terra. Então, eu deixo meu registro aqui, eu não estou fazendo parte dessa audiência pública, mas sou deputado da comissão, e deixo meu registro e meu apoio a que isso tudo seja resolvido da melhor forma possível, e que da melhor forma possível seja assumindo e dando a oportunidade dessas pessoas que estão lutando para voltar a ter acesso aos direitos, que eles acham que tem, e que realmente, pelo que eu estou percebendo, tem. Então, eu deixo meu apoio, é minha palavra de participação aí com vocês, e esperançoso que isso possa ser resolvido, o mais rápido possível. Deputado Jair Bolsonaro. Senhor integrante da mesa, meu companheiro do Rio de Janeiro, o Globo Braga, o senhor deve ter percebido, em especial o nosso doutor Fernando, que o militar fala pouco, ele está muito mais afeto, como eu, a cumprir ordens, e tem que ser dessa maneira para a gente bem desempenhar a nossa função. Não tem um bode cristal, mas pelo semblante do doutor Fernando, a gente vê que parece que ele não gostaria de que tivesse chegado a esse ponto da situação. Por um lado, vejo até que emocionalmente, ele é simpático à causa. Eu sinto isso no teu semblante. Agora, a experiência que eu tenho aqui de 23 anos de deputado federal, é quando o governo não quer, ele faz. Se fala muito em democracia, mas tem que ser de uma pessoa só. No caso, é o presidente da República. Eu lembro aqui, quando nós, via delegada, criamos a gratificação da cidade militar, e também a GAI. E eu tive uma emenda aqui na comissão, deputado novo aqui, expendendo essa mesma gama para a Praça Especial. Então, cada aluno está bastante exagentos, academia, resenha de CPR, etc. É uma emenda completamente constitucional, porque ele criava despesa. Mas o presidente está mais franco. Ele acabou recepcionando essa emenda. Eu tenho assistido ao longo dos anos, que quando o governo quer, ele faz, como está para fazer hoje, a imposição desse programa Mais Médicos, que eu nunca venho discutir aqui. Mas ele está impondo esse programa e sacrificando uma classe de 400 mil médicos aqui do Brasil. Nós entendemos a posição do brigadier, entendo aqui que foi técnico, o nosso advogado na parte jurídica, da nova advogada também, dos representantes de classe. Alguns falam em vontade política. Eu quero ser sincero a vocês, mais vontade política do que se tem com a PEC 300 é impossível. Impossível. E o governo, sem querer atacar quem ideologicamente é contra mim, mas o governo, na figura da Sra. Presidência e Pública, é contra. E o Congresso está aí deitado em cima da PEC. Ela não anda. Se o senhor tivesse aqui 10 ou 5 ou 20 deputados, de fardo ou não, mas mergulhar na causa de vocês, a vontade política não vem muito daqui. Vem estritamente lá do poder executivo. A questão dos taifeiros da aeronáutica, ela foi decidida porque teve um taifeiro aqui em Brasília, que convenceu o presidente Lula, né, da maneira de ele agir, e o presidente Lula mandou pra cá a proposta. A proposta era privativa, né, a sua iniciativa da Primeira República. É a questão do artigo, não é uma questão, né, sua iniciativa privativa do presidente, a vez que te põe o sobre. Uma é estabilidade. Nós aqui não temos autonomia para decidir, entendo eu, este retorno deste pessoal aqui. Até porque nós sabemos que, como você quer citar só mais um exemplo, né, a condição de uma medida provisória do ministro do governo Collor, que permitiu a venda de modos funcionais em Brasília, os militares não tiveram o direito de votar, foram discriminados. Se visse que moravam no mesmo prédio desse nosso, da Marinha, da Norte do Exército, acabaram votando. E o governo fez valer a sua vontade. O que quer dizer com isso aí? Se fala democracia, mas o governo impõe sua vontade. Quem deve me não entender, se se receber isso ao caso, é o presidente Dilma Rousseff, buscando, eu estou falando, o meu termo. Eu não acredito que vocês, não acredito, espero estar enganado, né, que vocês consigam tudo o que vocês querem aqui. Como por exemplo, eu não jalapei aqui o projeto do quadro especial Itaífero do Exército, que já está no Senado, ele foi incluído numa medida provisória, dada a maneira que alguns queriam negociar, tudo de um lado, sem chegar ao meio termo. Do outro lado, que eu estava pronto e negociou, em parte, o meio termo. O que não foi conseguido, o projeto acabou sendo incorporado numa medida provisória, um daqueles penduricalhos, e está lá no Senado. O que você tem que buscar? Uma solução, né, eu entendo que não tem a outra, é a primeira república na busca do meio termo. Eu não quero impulsar contra o que vocês estão aqui, certo? E nem do lado de quem está aqui, no caso do Planalto, nesse momento. Se mexe, sim, com os seres humanos, um número, apesar de ter uns 700 aproximadamente na na ação, mas engloba aí uns 15 mil aproximadamente, se for levar a ferro e fogo, no meio termo, não vai chegar no final da linha, nós vamos estar discutindo aqui por anos, essas questões, como o Carlos Taixê, se não me engano, 40 anos, para chegar no, 40 anos, né, para chegar num bom termo, tá ok? Então, eu tenho outro caminho. Eu acho que vale a pena, é salutar esse debate, eu estou vindo em alto nível, eu estava, confesso, eu estou até preocupado, eu vi que alguns me tem como uma pessoa inimiga, eu não sou inimigo, eu quero buscar colaborar na solução desse caso, porque eu me coloco também no lugar de vocês. Uma situação de muitos que estão aí, vivendo uma situação econômica difícil, muitos, logicamente, conseguiram se estabilizar de fora, mas muitos estão em situação difícil, em cima de um cheiro, mas isso aí não pode ser um pesadelo, durar a vida toda. Eu acho que valeria, né, eu não sei o doutor Fernando pode, junto ao chefe da AGU, né, buscar, eu sei que talvez seja difícil falar com a gente, mas ela tem que decidir nesse momento. Nós, militares, decidimos, nós assumimos nossa parte, em todos os momentos, na nossa história, na nossa vida. A pena que assumir esse caso aqui, porque, afinal de contas, né, ela está ali para decidir. Então, esperamos que ela decida bem, que seja num retorno, num acordo, num ajuste, onde todos não entenderam, se não estariam ganhando, também não estariam perdendo. Então, são solidários que estão aqui, mas na busca de um consenso, um retorno, que só pode ser decidido pela República. Muito obrigado. Nós tivemos mais duas inscrições, a gente vai abrir aqui uma sessão, para ouvir os companheiros e os colaboradores que queiram também fazer a sua intervenção, e aí nós encerramos e passamos as palavras para os convidados. Alexandre Nascimento da Prafa. Boa tarde a todos, meu nome é Alexandre Nascimento, sou representante de Manaus, são as zonas, onde também existem os militares que fizeram o concurso, e estão também, nesse momento, fazendo as suas orações, rezando, para que tudo saia certo, saia tranquilamente. Eu queria colocar algumas situações, contribuindo com os meus amigos, é que eu servi um produto de fronteira, da aeronáutica, em 97 a 2003, e eu vi muita coisa lá. Vocês sabem que a região norte, eu tenho uma grande extensão territorial, então, existem produtos de fronteira, da aeronáutica, não é, fazendo a guardação do Sivan, então, durante seis anos eu passei servindo essa gloriosa força, com respeito muito, e durante seis anos eu sou infantaria, e eram milhões, milhares de infantes, para uma vaga. Havia uma única vaga, para prestar o concurso interno, para a gente levar as carreiras de cravo, de sargento. E, por seis anos, eu tentei, batalhei, mas, infelizmente, eu não consegui dar essas carreiras de cravo, de sargento, e vai o meu sentimento de frustração, porque, até hoje, quando eu estou engordado, eu senti um uniforme, eu desci um uniforme no armário. E eu, assim como eu vi meus amigos, a gente sonha em voltar para a aeronáutica, e não pensando em nada, financeiramente falando, eu ensino o nosso, resgatar o nosso sonho, resgatar o nosso sonho que foi roubado. Na época de 97, eu tinha duas opções, eu passei no concurso para a medicina, na Universidade Federal do Amazonas, e também passei no concurso da aeronáutica. E eu fiz uma opção, essa opção era seguir carreira militar. E, depois de seis anos, a gente realmente é super convido com essa informação de que você está fora, e olha pelo tanto de fronteira. Então, olha só o meu desespero, né, hoje eu tenho uma família, sou pai de dois filhos, e eu sempre falo para eles que a gente ainda vai voltar, eu ainda vou voltar para a aeronáutica, eu ensino o que ainda vai lutar. Mas, se naquela oportunidade, se eu tivesse seguido carreira de medicina, eu não estaria assim, talvez, também, bem, eu já sou administrador, eu estudei, né, mas eu poderia ter seguido também minha carreira de medicina, talvez não tenha dado tanto mundo, ponta de faca, né, talvez eu não deveria ter passado por tantas coisas que eu passei, uns seis anos, servindo pelo tanto de fronteira. E as pessoas que estão em nossa situação hoje, que estão ativas ainda no Quimis, no Caged, na Pd Social, que não podem fazer os concursos públicos que são oferecidos hoje no Brasil, elas estão bairadas, estão travadas. O que é que a gente faz? O que é que a gente pode fazer? O que é que a gente pode esperar? E agora, as oportunidades que foram perdidas nesses anos todos? Por exemplo, eu estou na luta há dez anos, há dez anos tentando voltar para o aeronáutico, há dez anos acreditando no sonho, e estou aqui, representando o Amazonas, e tentando trazer esse sentimento de que, lá no meu estado, serviram pelo fronteira. E a gente honrou, por seis anos, o serviço prestado a segurança do curso. Só isso. Muito obrigado. Sr. Adriano Corrêa Boa tarde a todos. Sr. Adriano Corrêa, ex-F1, especializado. Queria fazer uma pergunta ao Sr. Brigadeiro. Quando eu fiz o concurso... Quando eu fiz o concurso público, eu queria saber da aeronáutica, como que ela vai reparar, porque os senhores perceberam que no edital não está claro o tempo que nós íamos ficar na aeronáutica. Então, hoje, isso me está trazendo um procedimento para mim, para a minha família e para todos os colegas. Eu só quero saber como que a aeronáutica vai reparar isso perante a gente. Porque eu tinha uma vontade, um sonho de seguir carreira, e isso foi quebrado. Eu queria saber como que o meu constrangimento vai ser reparado hoje. Porque até concurso, como que eu estou podendo fazer? Só isso. Passar a palavra aos nossos convidados, que eu peço que possam responder as perguntas, fazer os seus comentários, e já partir também para a conclusão das suas falas. Sr. Marcelo Lopes Costa. O que o deputado Bolsonaro estava falando a respeito da presidenta? Nós, durante, acho que uns 3, 4 meses, fazíamos um plantão em frente à casa da presidenta. Todos os dias a gente estava lá com faixas, inclusive fizemos uma manifestação muito barulhenta lá, e devido a essas manifestações, nós conseguimos acesso à presidenta. Aí ela nos encaminhou para o ministro Gilberto Carvalho, e a informação que nós tivemos é que a presidenta era sensível a nossa causa. Dali o ministro Gilberto Carvalho nos encaminhou para a AGU, e de lá a coisa desendou. Porque a premessa que foi nos passada pela presidenta, por ser sensível a nossa causa, que iria resolver, infelizmente, dali em diante, não houve mais aquela proposta feita pelo presidente. Então, nesse caminho nós fomos. Se é possível ir novamente, estamos aí dispensando. Mas nós fomos até a presidenta, fizemos esse plantão direto, que até a gente me agradeceu ao pessoal que ficava lá diariamente, nos esforço, queimando a língua, nos ajudando, e a gente teve essa oportunidade de passar essa presidência. Dizemos que a presidenta, se isso chegar até ela, que ela possa se sensibilizar, ter similares de pais de família, estamos chegando em um ano eleitoral, e que ela possa se sensibilizar. São pais de famílias aí que votam, famílias votam também, e nós temos aí para apoiar aqueles que nos apoiaram. Bem, só para poder, se não usar minha parte, eu gostaria de ler uma decisão, voto de ministro, do desembargador, do desembargador Rogério Vieira de Carvalho, lá do Rio de Janeiro, em relação ao, da segunda, segunda, segunda região, em relação ao processo de Alessandro Pinto. Alessandro Pinto, hoje, tem sido uma responsável brasileira. Entrou com a ação, brigou, e ele está lá, Alessandro Pinto, e nós sabemos de mais 43 pessoas que ganharam judicialmente, e hoje permanecem na Força Área Brasileira. Então, eu queria só ler o voto desse desembargador, que diz o seguinte, Portanto, o que se extrai do disposto acima do que foi dito, os militares de carreira são os da ativa, que no desempenho voluntário, e permanente do serviço militar, tenham vitalicidade assegurada ou presumida. Aí ele diz, portanto, o que se extraiu do disposto acima, é que os militares temporários são aqueles militares incorporados para a prestação de serviço militar inicial, os quais devem obedecer os prazos previstos na lei do serviço militar. Enquanto que os militares de carreira são os que ingressam de forma voluntária, ou seja, tem como requisitos a prévia aprovação em concurso público, e nos respectivos custos de especialização, cuja conclusão, consomente o parágrafo único do artigo 18 do decreto nº 880, de 93, é requisito para promoção, o que de fato foi preenchido pelo militares de carreira, motivo pelo qual permanece militar de carreira. Ora, o militares de carreira ingressou no curso de especialização de soldados, Sérgio, de acordo com o artigo 16, e que o segundo, o decreto nº 880, de 23 de junho de 93. Dê-se, artigo 16, o curso de formação de especialização e aperfeiçoamento, que constituem os cursos de carreira do CPJ-AE, são os seguintes, o filho segundo, o filho segundo diz, de especialização de soldados, Sérgio. Está falando de carreira. Bem, e após ter concluído o aproveitamento e referido o curso, foi promovida a graduação de soldados de primeira classe, de acordo com o parágrafo único do artigo 18 do decreto nº 880, de 93, ingressando o quadro de soldados do corpo de pessoal de graduado da aeronáutica, no externo do artigo 11 do mesmo ditoma legal. Inverbe-se, artigo 11, o ingresso no quadro do CPJ-AE, é feito após a conclusão do curso de formação, ou mediante incorporação para o serviço militar inicial, de acordo com os critérios estabelecidos em cada quadro. Parágrafo único, a conclusão com o aproveitamento do Sérgio, é requisito para a promoção de soldados de primeira classe. Então, começa aí a nossa carreira dentro da Força Aérea. Portanto, diz o desembargador, sendo militar de carreira, o interprante possui direitos líquidos e certos de permanecer no serviço ativo da Força Aérea, já que seu direito nasceu com aprovação no concurso de admissão ao Sérgio 296. Diferente é o que ocorre com os militares temporários, quais é deferida a oportunidade de permanecer na Força Aérea pelo período de 12 meses, pelo fato de prestarem o serviço militar obrigatório, que não é o nosso caso. Militar obrigatório. Podendo, ou comandante do Comando Aéreo Regional, conceder-lhe prorrogação de tempo de serviço mediante o engajamento e a continuidade do serviço militar inicial, ou em reengajamento por meio de requerimento do interessado. Artigo 25 do Decreto nº 3.690 de 2000, que revelou o Decreto nº 8893, sendo que sua permanência no serviço ativo deverá obedecer aos limites máximos de seis anos de serviço, isso aqui que é o nome do serviço militar inicial. E aí diz aqui, isto é posto, é como voto, desembargador Vieira, Rogério Vieira de Carvalho. Essa é a minha parte. Obrigado. Obrigado, Sr. Marcelo. Srs. Ana Lóbrega. Eu vou meter o que foi dito aqui pelo Sr. Brigadeiro e também pelo doutor Fernando Luiz. Pela sequência, o que foi dito, como vocês viram aqui, o Sr. Brigadeiro justificou, como já era de imaginar, o que já teve, o que veio sendo dito, justificou licenciamento de vocês, como vocês têm o S1, que é o Partido 24, o Decreto nº 880, que só é permitido ficar na força até seis anos. Não é isso? É simples. Então, ele só teve o Decreto nº 880. Vamos ensinar o desse decreto. Quem reglamentou o concurso não foi ele. Então, vamos ver o seguinte. Primeiramente, a portaria da aeronáutica. Artigo 22 da portaria 4008. Preste atenção no que eu vou dizer aqui. Olha o conceito de quem é o S2. O convocado, o voluntário. Convocado por quê? Ele está sendo convocado, está se amando, obrigatoriamente. Voluntário porque ele vai se apresentar com o alívio espantão de avançado, com o serviço militar, obrigatório inicial. Para a prestação de serviço militar inicial na aeronáutica, será incorporado as primeiras da FAB, incluído no corpo de pessoal graduado aeronáutica, você pega ele, como soldado de segunda classe, S2. Há alguma dúvida de quem seja o S2? Está claro isso na portaria da aeronáutica, gente. O que diz o artigo 18 do decreto de 180, que regulamenta o corpo de pessoal graduado aeronáutica, que regulamenta o concurso público? Artigo 18. O SESD, o que é o SESD? Com a substancialização dos soldados. Serão ministrados as S2 engajadas, eu acabei de dizer quem era o S2, não sei? Conhecimento básico, conhecimentos básicos especializados, necessários ao exercício dos cargos e ao desempenho das funções de soldado de primeira classe, S1. Como eu disse no começo, quem é o S1? Era o S2. E quem é o S2? Aquele que entrou na força, pelo exercício do painel sobre a torna. Isso aí demonstra que S1 e S2 não tem nada a ver com esses meninos concursados aqui. Primeiro ponto. Segundo. A G1 disse aqui que S1 poderia fazer o concurso que a gente falou o seguinte, o S1 poderia fazer o concurso e o S1 foi especializado. Não diz assim, não é no edital? A G1 explica isso dizendo todo soldado S1 é especializado. O edital rebate nisso. Não, se for especializado, por que ele fazer o concurso? A G1 explica a G1, esse ponto, dizendo que esses soldados de primeira classe, são soldados que entraram em força, esse da urgência do decreto de 180. Só que assim como eu disse, o próprio decreto de 180, o doutor Fernando Luiz, citou alguns artigos, mas tem o artigo 5º desse meu decreto que diz, eu vou ler para vocês, O grupamento do serviço militar do QSD, quadro de soldados, é constituído por militares considerados não especializados. Esse decreto que eu estou lendo, esse artigo é do decreto 680. Não é o antário ainda, é o 880. Está dizendo que o QSD é formado por militares considerados não especializados. mais adiante no artigo 17, do decreto 880, parágrafo 1, a precedência hierárquica de proponência do QSD, abre parênteses, o próprio, não sei se eu estou abrindo parênteses, o artigo está transcrito assim, abre parênteses, do QSD, S2 e S1, é estabelecida quando do ingresso da aeronáutica para a prestação do serviço militar inicial. O decreto 680 está dizendo que ele é formado por S2 e S1. E o artigo 5º, em S317, está dizendo que o QSD é formado por soldados não especializados. É confuso, né gente? Outro detalhe. O doutor Fernandes disse que não seria necessária a previsão de temporalidade do edital. O senhor disse o doutor, eu acho isso absurdo. Como a senhora submeteu a um concurso público e que lá não vai constar a temporalidade? Quer dizer que a administração tem que ser lidia das pessoas? Não tem que amar fé? O doutor é um edital, a licitação é um edital, o senhor sabe que vai ser temporário esconde esse fato? Porque várias pessoas em detalhe, no Brasil, não estou falando de prefeitura e Estado, estou falando da União, tem todos que meteram o concurso acreditando que os senhores são efetivados após a inauguração e depois de seis anos lá, são licenciados, simplesmente licenciados. Ah, mas está escrito onde? São os mesmos soldados? Não, sim. A prova, gente, é o seguinte, eu acredito que poucos tiveram acesso. Eu estou aqui, mas, com um programa de modernização da administração do pessoal, que foi aprovado pelo Comando Geral do Pessoal do Ministério da Aeronáutica na época, no dia 22 de abril de 1996. Os concursos começaram em 1994. Você sabe qual foi a finalidade desse programa? Eu vou lembrar vocês, é simples. Corrigiu as taxas existentes nessa área de administração do pessoal. Só que eram os problemas que existiam? Os básicos. Podemos identificá-los na administração do pessoal. Esses tem sido uma realização extensiva, confusa e até mesmo suportante. Isso aqui era um modo que se adivinha. Confessou. A administração do pessoal fragmentada entre diversos órgãos. Como é que está nesse IPHE? Que é o corpo pessoal na vida do aromático. Nos estudos realizados, ficou constatado que a situação dos quadros de cabos e de soldados do corpo pessoal gravado da aeronáfica era a seguinte. Em 1991, existiu no aromático 2.300 soldados de primeira classe que haviam realizado o curso de formação de cabos e ainda não tinham sido promovido essa graduação. Esses soldados eram utilizados nas redes funções de soldados de segunda classe e de S.I. sem a transformação de cabos. Vários S.I. que haviam concluído com a transformação de cabos estavam sendo licenciados do serviço ativo por terem atingido o limite máximo de permanência previsto no regulamento naquela época sem ser promovido a caba. O número máximo de cabos em 1991 estava limitado por determinação ministerial a 8.000 sendo que naquela época já existiam cerca de 3.000 cabos estabilizados por uma doença do serviço ativo garantido. A continuar com aquela frequência de estabilização em 3 anos não mais poderiam ser promovidos S.I. a cabo uma vez que a turma mais antiga de cabo estabilizar só completaria 30 anos de serviço em 2003. Vocês estão vendo a passagem que está aqui? Essa portaria é de 22 de abril de 1996 os concursos já haviam começado. A própria aeronáutica confessa que havia uma organização excessiva e confusa. Seria justo esses concursados aprovados nomeados que passaram seis anos na força sendo punidos pelo erro da aeronáutica? É o que eu tenho dizendo. Obrigado senhoras e senhores. Passo a palavra ao senhor Fernando Luiz advogado-geral da União Substituto. Senhores, eu peço até desculpas que eu pedi para inverter um pouquinho aqui a ordem porque tem uma reunião tem reunião na perdão tem convocação na presidência da república reunião dos secretários executivos e às cinco horas muito obrigado às cinco horas então eu fiquei com medo de não dar tempo de a gente participar eu vou tentar responder rapidamente todas as questões que foram colocadas aqui questão do soldado especializado havia previsão tanto em documento como soldado especializado contra-cheques e outros não com o soldado especializado entendo outros só pode ter acontecido isso tem virtude como eu falei que antes do decreto 880 existia um outro decreto que regulamentava o corpo de graduados do Andorra Médica e lá não existia especializados não existia isso apenas o curso de formação de soldados e não existia o curso de especialização de soldados e a virtude disso que deve ter constado essa discriminação nesses documentos até porque isso teria que realmente diferenciar que seria aquele soldado de primeira classe antes do decreto 880 que não fazia o curso de especialização e não após o decreto 880 soldados especializados com serviço militar o que aconteceu realmente existe a previsão existia a previsão tanto existe a previsão na portaria acredito agora já foi revogada por uma mais recente mas na época existe a portaria que foi regulamentável do quadro de soldados aeronáuticos e lá existiam virtudes dessa previsão interior de soldados de primeira classe não especializados existe a possibilidade de o seguinte primeiro aqueles que tinham sido incorporados primeiro aqueles que tinham se incorporados por serviço militar obrigatório poderiam continuar a fazer o concurso poderiam aqueles que já tinham saído na reserva que eram não especializados os civis tenderiam a fazer o concurso e é por isso que isso tinha tanta possibilidade daqueles que já estavam quito com o serviço militar obrigatório ou daqueles que estavam cumprindo o serviço militar e o soldado de segunda classe poderem acender para essa nova graduação então não vejo nenhum problema nisso infelizmente por exemplo infelizmente não vejo nenhum problema isso aí foi colocado pelo Benedito Dias vamos ver aqui outras colocações perdido aqui outra questão que foi colocada aqui peraí só um instante me desculpem por exemplo aquela resposta do comandante e o acolhimento pela sua procuradora geral da república entendo eu eu acho eu entendo que a legislação militar ela tem sim uma complexidade em si você tem que fazer uma leitura de vários diplomas existe inclusive de diplomas cada força e efetivamente eu tomo aqui a liberdade devido a ver não entendo que o comandante quando ele 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 justificou o licenciamento até que serviço como sendo um serviço militar obrigatório ele infelizmente a priori me parece que ele incendiou um grande equívoco e também a sua procuradora quando acolheu entendo eu que o entendimento que nós colocamos que seja o soldado especializado seja o aquele que cumpriu o serviço militar obrigatório que ele tem um limite temporal de seis anos de permanência ao menos para ele conseguir galgar outras carreiras e com isso adquirir estabilidade com dez anos então com todo a veneno eu peço desculpas ao comandante e ao seu procurador entendo que houve um equívoco com relação ao problema previdenciário o procedimento eu pensei que isso estivesse resolvido realmente a gente tem uma preocupação que isso pode estar gerando um grande transtorno o que eu me disponho talvez já deveria ter feito isso antes posso combinar aqui com o brigadeiro de nós fazermos uma reunião as forças a aeronáutica ensinaríamos o trabalho ensinaríamos o município da providência e tentaríamos ver como resolver isso pessoalmente se estiver independente mas a priori tinha me informado que essas tendências no raiz no quimismo que a gente estavam resolvidas mas se não tiverem eu estou à disposição é importante nos informar e até a sua situação nos informar informar menos que a gente reunione senta ver o que está enterrando isso porque não há interesse nenhum de estar se prejudicando os senhores com essa tendência isso é um grande problema em relação a isso é com relação à questão da presidenta da república de fato ela ficou comovida com a situação dos senhores como todos nós ficamos a gente vê a boa fé dos senhores só que efetivamente solicitou a análise da divulgação geral da minha ela pediu se tiver uma análise que entenda que dentro da legislação é possível a reintegração eu vou definir a reintegração só que na nossa análise nós tentamos nós formos o mais imparcial possível analisamos discutimos entre nós não verificamos a possibilidade dessa reintegração com relação a não ver um tratado de questões internas da força amada por exemplo uma única vaga eu sei que existe toda uma organização que não é possível disponibilizar um número muito grande de vagas que existe até uma pirâmide na verdade um número de ocupações de vagas na carreira militar mas acho que isso obrigador ele pode prever melhor foi colocada a questão da falta de previsão várias vezes de temporalidade e inclusive o princípio da dignidade da pessoa humana como eu falei o ideal efetivamente é que realmente se tivesse colocado a questão da temporalidade mas efetivamente como eu falei o regalamento o regime jurídico é claro pelo licenciamento ex ofício quando cumprido o prazo então efetivamente inúmeras outras carreiras há peculiaridades que não estão constas no edital e que acabam regendo essas carreiras e aqueles que prestaram concurso e é para ser de conhecimento daqueles que prestam concurso infelizmente as regalamentos mas não sempre a gente sabe que isso não ocorre talvez não seja realidade daí talvez não a cautela entendo eu realmente para o futuro de sempre estar custando a temporalidade mas existe inúmeras também com o curso muitas vezes até vejo até me surtenendo de vez em quando aqui para o concurso da advocacia geral da união o pessoal passa o concurso para advogado da união e não aceita não quer ir para um lugar que de repente ela entende que não é do seu interesse e a gente se fala poxa é do nosso regime jurídico que você pode ser lotado em qualquer lugar então efetivamente é claro seria o ideal o ideal isso a previsão mas não foi prevista nós não conseguimos incluir isso como uma forma de possibilitar a reintegração o caso que foi colocado o voto do desembargador Rogério Carvalho do Tribunal Regional Federal efetivamente o que acontece é eu desconheço em números precedentes judiciais eu conheço um desconheço em números eu conheço um precedente judicial que aconteceu os advogados não estavam de greve e nós não recorremos é o que aconteceu com isso agora eu desconheço outros precedentes em números inclusive até na ADPF que foi proposta foi até colocado isso como os requisitos do ADPF é a questão da relevância da matéria a controvérsia da matéria e foi inclusive apontado isso um único precedente questionado no ADPF então efetivamente eu sinto muito mas eu desconheço outros precedentes e esse precedente efetivamente favorável antes foi isso que nós apuramos que não houve recurso da advogacia geral da União enfim deixa eu ver aqui algumas outras desilas mas enfim ah o que foi colocado pela doutora Ivana que ela falou o seguinte que é bem claro o artigo 5º ao dizer que o quadro de soldados é construído por militares considerados não especializados efetivamente se você for ler a literalidade do artigo 5º ele fala o grupamento de serviço militar é construído por militares considerados não especializados contudo se você for ver o quadro dos soldados eles não tem só o grupamento de serviço militar ele tem o grupamento de serviços e grupamento básico e nos grupamentos de serviços e grupamentos básicos que a gente não fala que não se fala que nenhum é considerado especializado tem as especializações e são essas especializações que estão contidas no cidador grupamento que constam no edital quando se fala quando se presta um curso de especialização então infelizmente na verdade a interpretação que você dá é justamente contra o essencial que como caso no grupamento de serviço militar é não especializado e ele é comprado de soldados de segunda classe agora efetivamente para você ascender e para o grupamento de soldados de primeira classe você tem que fazer o curso de especialização e são justamente o que consta 200 grupamentos então efetivamente não dá para acolher essa posição que foi trazida enfim entendo eu assim quando eu vi da venda eu não consigo eu tipo assim olha o ideal como mais uma vez falo era importante que se tivesse previsto a temporalidade no edital mas efetivamente eu não consigo dizer afirmar que houve uma máfia claro que eu acho que eu vejo não vejo uma fé da administração eu vejo na verdade uma boa fé dos senhores aqueles que efetivamente preparam o concurso entendendo que permaneceria no sucesso mas não consigo ver uma máfia mas olha mais uma vez eu queria agradecer agradecer a todos por terem ouvido a divulgação geral da União que claro nós nos sensibilizamos nós somos sensíveis à questão efetivamente pode haver decisões políticas mas há uma legislação presente há uma dificuldade de reintegração e mesmo na reintegração é importante verificar que diante da estrutura da organização da própria Forças Armadas ela tem uma grande dificuldade mas efetivamente eu entendo que o ministro todos são sensíveis à causa mas efetivamente existe uma dificuldade muito grande de buscar uma resolução seja com a legislação seja alguma alteração legislativa eu não consigo verificar o alcance de uma alteração legislativa de você ao mesmo tempo estar respeitando a organização das Forças Armadas isso aí teria que talvez ser perpensado mas eu vejo isso com muita dificuldade desculpem desculpem eu estar sendo bastante sincero e transparente com os senhores eu tenho um grande respeito grande respeito às pessoas que me procuram ali a gerou a gente está sempre com as portas abertas os senhores que não vão nos procurar estamos ali para ouvir rever explicar se for o caso o nosso entendimento mais uma vez deputado gostaria de agradecer pela oportunidade gostaria de agradecer aos parlamentares e pedir mil desculpas por estar me ausentando estou à disposição de sentar novamente em outra audiência mas é como nós temos essa reunião que não é reunião com vocação do presidente da república nós vamos ter que nos ausentar que é agora às 17 horas muito obrigado obrigado doutor Fernando eu vou passar para a palavra final o brigadeiro mas o relator da sugestão deputado Marcos Rogério regimentalmente tem precedência e eu pergunto se o deputado quer fazer o uso da palavra por favor muito obrigado queria principalmente cumprimentar com excelência o deputado Glauvo Ebraga pela condução dos trabalhos aqui cumprimentar todos os componentes da mesa o brigadeiro Aldo nossa senhora Senna doutor Fernando nossa AGU sempre disposto e presente aos grandes temas chamados por esse parlamento Marcel Lopes está nessa luta intensa minha saudação e também a doutora Ivana muito obrigado Sr. Presidente eu penso que eu não vou usar o tempo regimental que me é assegurado apenas esquecer algumas considerações em relação a esse material e inclusive esses profissionais lá no meu estado tem um grupo de pessoas lá que também foi submetido a esse martírio e que está na busca daquilo que eles chamam de justiça porque entendem que foram injustiçados e quando a gente começa a analisar o conjunto dos atos que foram praticados ao longo desse processo no mínimo a gente encontra algumas inconstruções algumas situações que são inusitadas e eu gostaria de dizer que o erro do estado não pode servir de parâmetro para punir trabalhadores de boa fé e eu penso que isso ocorreu eu penso que isso ocorreu se o direito será assegurado agora para reparar danos ou não é outra questão agora que houve erro por parte do estado porque a lei a lei de regência do concurso público é o edital a não ser que alguém tenha mudado esse conceito que é absolutamente reconhecido no Brasil inteiro a lei do concurso público é o edital e logo o seu edital não é claro não é específico com relação a pontos centrais como esse eu penso que houve uma ausência de ausência do estado né em cumprir com seu papel de bem informar de bem limitar o alcance daquele procedimento esse grupo foi aprovado em concurso público o edital não previa temporariedade para o trabalho e foram admitidos e após seis anos simplesmente foram dispensados eu penso que nós temos que aqui nessa audiência pública o objetivo era realmente ouvir as partes sobre essa questão e tentar encontrar um caminho de meio para resolver isso eu penso que o judiciário hoje é o caminho mais apropriado para se buscar a garantia desse direito isso já está sendo feito já está a caminho eu pedi inclusive um estudo dessa casa também pela nossa consultoria técnica sobre a possibilidade de um projeto de decreto que teria força para rever atos da administração caso esses atos fossem em afronta a lei em afronta a a a norma virgente esse parecer ainda não foi concluído mas tão logo seja se o caminho for apontado como viável também poderemos proceder dessa maneira mas penso que o caminho que a associação está percorrendo hoje da busca do judiciário para dirimir todas as questões que estão postas e ao final reconhecer que houve injustiça que houve falha e determinar que ela seja corrigida ou com a reintegração ou com a indenização em razão de eventuais erros cometidos eu acho que esse caminho é o caminho mais adequado mas eu queria concluir apenas é uma é uma sensação não estou fazendo aqui nenhuma afirmação porque essa matéria é uma matéria que nós estamos estudando ainda mas no edital houve lacunas ausências de clareza de objetividade né e se nós fôssemos se nós fôssemos aplicar aquilo que estava no artigo 37 da constituição federal um dos princípios daqueles cinco daqueles que regem o limpo do 37 da constituição federal entre eles está a eficiência e a eficiência é a ausência de atos como esse e o erro do estado não pode servir de parâmetro para punir trabalhadores de boa fé em casos como esse então eu queria fazer essas ponderações apenas para reconhecer que viram nessa situação se no todo se no todo se no projeto principal havia a intenção do governo de uma de um exercício temporário por esses profissionais isso não ficou claro no edital do concurso público pelo menos do material que eu analisei até agora nem verifiquei mas acho que o judiciário dará a palavra de segurança final e aquilo que for possível fazer pelo parlamento o parlamento estará à disposição da mente sempre com esses viés ouvir os dois lados as duas partes para no final dar aquele entendimento que é mais adequado no caso concreto muito obrigado e mais uma vez saudações a todos os senhores e senhores obrigado eu recebi aqui uma solicitação um apelo do senhor Martelo para que eu pudesse fazer a leitura de um único parágrafo e aí eu vou tomar a liberdade de fazer nesse momento do despacho da ministra Carmem Lúcia que basicamente é o seguinte requer o provimento agravo e o processamento da presente argüição de descumprimento de preceito fundamental para que seja declarada inconstitucionalidade dos artigos 24 parágrafo 3 do decreto número 880 de 93 e 25 parágrafo 5 do decreto número 3690 de 2000 com efeitos ex tung e erga homens dada a incompatibilidade com os artigos 5º artigo 36 37 capítulo 61 parágrafo 1 inciso 1 e 2 alina F 142 inciso 10 todos da constituição federal assim como a manuação de todos os atos praticados pelo poder público com suporte nos referidos atos normativos folhas 13 e 14 documento 21 vista o procurador geral da república publica-se Brasília 4 de setembro de 2013 passo a palavra ao brigadeiro do ar Haroldo Miaguchi para os seus comentários de exposição respostas às perguntas e considerações finais muito obrigado senhor deputado bom primeiramente senhoras eu digo o seguinte a força brasileira como todos os órgãos governamentais ele segue a legislação entende então como eu disse o que está previsto na constituição o que está previsto no estatuto dos militares que é uma lei o que está previsto num decreto presidencial o que está previsto em portaria ou seja a administração pública em geral toda a administração pública é obrigada a se portar em documentos em leis agora a interpretação da lei aí realmente nós temos várias interpretações então primeiro quando eu fiz a minha leitura eu procurei quando eu fiz a minha leitura eu procurei ser bem didático exatamente se eu repetir que eu repetia sempre falava em qual artigo em qual legislação estava amparado cada uma daquelas dos atos do processo então como vocês puderam ver todos os atos da forjária brasileira estão pautadas na legislação a gente pode não concordar com a legislação ou com a interpretação mas nós fizemos o que está previsto na legislação alguém me perguntou ali o que a aromática pode fazer pode fazer para reintegrar a gente porque a gente não concorda com a interpretação senhores eu diria o seguinte a força aérea ela não tem como rever esse ato porque para a administração foi um ato cumprindo as normas vigentes então não tem como a força aérea brasileira ela mesma dizer não, não, não eu fiz está baseado na lei num decreto mas eu não vou cumprir eu não posso fazer isso a força aérea brasileira não pode fazer isso o único que pode fazer isso é o judiciário força aérea você está errado a sua interpretação é errónea contra-se dessa maneira e assim será feito se o Supremo Tribunal Federal o órgão o poder judiciário entender que a força aérea brasileira incorreu em erro devemos cumprir devemos cumprir agora não tem como os senhores a força aérea brasileira brigadeiro está comandando erótica tem que rever os atos do senhor mas toda a nossa legislação inclusive a Advocacia-Geral da União por solicitação dos senhores fora a presidente fora a ministra Gilberto Cavalho que sensibilizado como eu disse solicitou a Advocacia-Geral da União a Advocacia-Geral da União não é a força aérea brasileira são duas instâncias separadas os senhores vão vir aqui o Advogado-Geral substituto o que eu estou esperando dizer o seguinte infelizmente foi o que ele falou infelizmente analisamos o peito temos o maior carinho pelos senhores entendemos sensibilizar porém não encontramos brecha na legislação para que dizer que a Anáutica fez errado se assim a gente eu tivesse interpretado ele teria dito presidente da república realmente a força aérea errou errou mas não foi essa não foi essa a conclusão da Advocacia-Geral da União então eu quero que os senhores entendam isso eu entendo aquilo bom com relação a isso então nas minhas palavras eu sempre fui no começo no final eu falei a força aérea é legalista ela cumpre o que está previsto na legislação e o que está previsto nós cumprimos bom em relação ao edital eu diria o seguinte todas essas nossas discussões estão em cima do edital era temporário ou não certo? isso é o ponto chave que a minha estabilidade olha eu tenho uma lei dizendo olha só atinge tem uma lei lei desta casa aqui dizendo o praça só atinge a estabilidade com 10 anos então isso não vamos discutir mais isso porque isso realmente está na lei agora o edital sim aí sim bom o edital não dizia que era temporário correto não dizia mas também não está escrito que é definitivo então eu entendo o seguinte eu não estou justificando não é isso eu estou dizendo o seguinte da mesma forma que os senhores argumentam mas no edital não está escrito temporário mas eu também contraponho não está escrito que é permanente o senhor esperando a estabilidade os senhores vão ficar 30 anos na força aérea não está escrito isso agora eu pergunto poderia o edital ter sido feito de uma maneira diferente está melhor poderia ter poderia assim como qual é o grande problema o problema é o edital ele traz mais poucas regras ali como disse o doutor Fernando a a legislação a cerca a respeito dos militares é é muito grande é enorme não tem como colocar toda a regulamentação a respeito da carreira militar em um edital então eu eu infelizmente eu digo assim no edital não estava previsto poderia poderia melhoraria melhoraria mas foi feito não não foi feito foi contra a lei não não foi contra a lei tem alguma lei prevendo obrigatória pergunta o senhor tem alguma lei dizendo tem que obrigatoriamente colocar não desculpa a constituição no artigo 37 como vocês estão dizendo ali em qual artigo inciso está escrito o artigo 142 da constituição informe que os militares em relação ao 37 vão obedecer os incisos 11, 13, 14 e 15 então é o seguinte então vamos lá então vamos lá então vamos lá então vamos lá eu acho que a gente não tem como ficar debatendo até porque eu não sou jurista então eu diria que tem uma parte legal que eu penso para perguntar para a divulgação geral que eu não sou porque o que é 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 A qual nós temos grande carinho pelo senhor, respeito, mas fica vergonhoso que a nossa Constituição Não fica ver um tipo de atitude como essa, presenciando falta de respeito e limitados que foram a ser automaticamente concursado Certo, então eu diria o seguinte, se a interpretação dos senhores é que a Força Aérea Brasileira não cumpriu a Constituição Eu sugiro que os senhores entrarem na justiça, senhor Já estamos, nós estamos no STF e graças a essa casa, a nossa excelentíssima ministra está presenciando Está vendo a realidade que está sendo demonstrada, a qual o senhor acaba de falar Caso venha ser, seja feito pela justiça e graças a essa casa e primeiramente a Deus e essa casa Nós estamos assim sendo vinculados e levando essa causa até a nossa ministra e a nossa presidência para ser presenciado Muito obrigado Senhores, o presidente dessa comissão, ele tem o dever de procurar fazer uma mediação Os senhores viram que desde o início dessa sessão, em momento algum, eu restringi ou diminuí a possibilidade de fala de quem quer que seja Muito pelo contrário, até porque essa comissão, que é a comissão de legislação participativa Tem exatamente o objetivo de receber aquelas que sejam as demandas da sociedade para que a discussão possa estar sendo realizada Mas como mediador, eu tenho também que dar aqui cumprimento às minhas tarefas Então eu vou pedir que a gente possa contar com a fala e com o encerramento do Brigadeiro Tudo aquilo que está sendo disponibilizado e discutido nessa sessão Está sendo gravado e posteriormente todos os senhores e senhoras vão poder ter acesso a esse material Para que a discussão possa ter continuidade nos fóruns que os senhores e as senhoras considerarem adequados Então eu peço a partir desse momento que a gente possa ouvir a finalização e a continuidade da fala do Brigadeiro Para que a gente possa finalmente encerrar a nossa reunião no dia de hoje Porque começa a ordem do dia no plenário e todos nós temos que nos deslocar ao plenário Mas de antemão dizendo que a contribuição, a fala, a participação dos senhores e das senhoras nessa comissão É sempre muito bem-vinda Brigadeiro, por favor Muito obrigado Bom, eu continuo, senhoras e senhores Com relação ao edital Eu peço desculpas se o edital poderia estar melhor redigido Mas o que eu posso garantir O edital não é ilegal Não foi outra Ouvir palavras como uma fé Que esconde O que fazer? Desculpa A Força Aérea não agiu de má fé A Força Aérea não escondeu nada A Força Aérea o tempo todo Foi claro em relação ao edital que estava previsto Agora, se houve uma interpretação de alguns dos senhores Em sentido de Não, então é para ser temporário Não está escrito no edital Desculpa Não está escrito no edital Bom Eu acho que toda, como eu falei, né É o soldado, não é? É a mesma pessoa Nós estamos, quer dizer, nós vamos ficar debatendo aqui Um lado e de outro Dizendo Não, o S1 é diferente do S1 especializado Nós estamos dizendo que não Os senhores dizem, né Alguns advogados dizem que sim Quer dizer, não vai ser nessa reunião Que nós vamos chegar É ou não é? Era a mesma pessoa ou não Entende? Então, quer dizer A Força Aérea diz Ok, o que diz o S1? S1 com 6 anos tem que ser licenciado Atingiu 6 anos com licenciado Não, mas não podia Mas onde é que está escrito que o S1 pode ficar 6, 7, 8, 9, 10 anos? Aí eu perguntava Mas onde é que está escrito? Não está escrito Alguém perguntou Brigadeiro Aonde está previsto o S1 especializado que eu era? Ele quer uma resposta Porque não existe Foi a mesma pergunta que fizeram aqui Em qual quadro está o S1 especializado? Ué, a resposta é a mesma Não existe um quadro de S1 especializado Existe um quadro de esplugado Que é conchido de S2 e S1 Não tem como Brigadeiro, aonde está? Não está Alguém perguntou ali atrás Não sei exatamente Não me lembro Não me recordo exatamente quem foi Aonde é que em qual legislação está? Não faz legislação nenhuma Bom Com relação Com relação a A RAIS O KINIS O CAGED Qual a informação que eu tenho? Bom Com relação ao CAGED O que você fala É o cadastro geral De empregados e desempregados Isso que é o CAGED Cadastro geral De empregados e desempregados Do Ministério do Trabalho e Emprego O mesmo Destina-se a fornecer informações Utilizadas pelo programa seguro Desemprego Quando são não aplicadas militares Perguntam os senhores Alguém dos senhores Está com um problema de CAGED? Então Você pode dizer então O que está ocorrendo? Todo Todo o serviço Feito no Para o governo federal A gente tem a A ESPED A certidão de tempo de serviço Que é válido Para a apresentadoria Então se alguém Ficou 20 anos na Força Aérea 10 anos 6 anos Ele vai receber o certificado E ele vai averbar Assim como Qualquer trabalho Efetuado Para o governo Anteriormente ao ingresso Na vida militar Também conta É só apresentar o certificado E é averbado Então é isso Então Com relação ao CAGED Eu diria o seguinte Alguns falaram Ouvem falar Mas Se experimentem Vamos ver Nós não temos Não incluímos Ninguém Retirar o dinheiro do CAGED Bom Com relação a RAIS A RAIS é A Relação Anual De Informações Sociais RAIS Do Ministério do Trabalho E também Através da RAIS É montado Os CNIS Os CNIS O Cadastro Nacional De Informações Sociais A Força Aérea Fornece A informação Para o RAIS E lá dentro É transferido Para o CNIS As informações São feitas ali A Força Aérea Atualizou Atualizou Depois que soube Que não estava atualizado Já encaminhou As atualizações necessárias Ao Ministério do Trabalho e Emprego Isso acho que foi Lá em 2011 Quando foi constatado Que havia problemas Hoje eu entendo o seguinte Todas as atualizações necessárias A todos os senhores Já estão atualizados Na RAIS E automaticamente No CNIS Se por acaso Alguém souber De algum caso Hoje Que não está Por gentileza Procurem a gente Procurem a gente Então senhoras Então senhoras Olha só Essa Essa questão Vamos dizer assim Ela não é direta Com o controle Porém O que eu digo é o seguinte Entragam Qual é o interesse Para forçar E não atualizar Nenhum Nós mandamos As informações todas Para o Ministério do Trabalho e Emprego Atualiza ela O que está voltando Ela está voltando A data de desligamento Aqui a data de desligamento Então De conhecermos Que durante vários anos Não estava sendo feito isso Ao ser Não, não Vocês não estão fazendo Ok Opa Atualiza tudo Quem que não foi Atualiza tudo E foi encaminhado Agora se os senhores Estão informando Que hoje Contigo bom Então por gentileza Eu pediria até A associação Encaminha um documento Por gentileza Para os nomes Que nós vamos Reencaminhar Cobrado Do Ministério do Trabalho Ministério do Trabalho O que está ocorrendo As informações Nós mandamos Conforme o documento Tal Eles estão dizendo Que ainda não foram atualizados Eu peço que os senhores Prenciem Os senhores estão entendendo Não há Não há Eu não tenho como dizer Aeronáutica não atualizou Já mandei as atualizações Ah não Mas continua Então não traga Que eu vou Tebrar do Ministério do Trabalho Entende? Bom Com relação Com relação ao SISAC Vocês não falaram Mas alguns falam Que é o sistema De apreciação E registro Dos atos De administração De admissão E concessões SISAC Não gera direito Com relação ao SISAC É o que consta Na lei 8.443 Que é a lei De 1993 Que é a lei orgânica Do ter sido respeito De atos Sejeitos a registro Então Por gentileza Quando falarem Em RAIS Kinese Cajete E SISAC Todas elas foram atualizadas Ou não é Não é Não faz parte Da vida militar É isso que eu tenho a dizer Sobre esses documentos E volto a insistir Se os senhores tiverem Com algum problema ainda Por gentileza A senhora Encaminha o documento oficial Com os dados E nós vamos cobrar Do Ministério do Trabalho Ok? Porque as informações Que era a nossa Poderia Fazer E nós enviamos Bom Com relação A asadas As especialidades Que alguns falaram Eu diria o seguinte A Força Aérea Ela tem algumas necessidades Então se você necessita De uma certa especialidade Você faz concurso Para aquela necessidade Você promove De soldado Para cada Naquela especialidade Quantas Quantas vagas Por cada especialidade Depende da necessidade Da força Então se eu preciso Mais de um eletônico Eu abro muito mais Vagas de eletônico Se eu preciso De uma vaga Em administração Abro uma vaga em missão Então se eu não precisa Nenhum guarda de segurança Eu não vou abrir Nenhum guarda de segurança As vagas São localizadas De acordo Com a necessidade De serviço Então quer dizer Se houve Pouquíssimas vagas Mais para outros Ali Em localidades Que tinham Eu peço Desculpa Mas é a necessidade Do serviço Eu não tenho Como explicar Mais além Do que isso Com relação Ao Supremo Bom O Marcelo Leu Uma posição Lá do Um caso Do SPJ Ali Eu gostaria Que vocês me permitissem Ler Um parecer Do Supremo Tribunal Federal Do SPJ Na qual eu digo o seguinte Relatório Ministro Celso Telezo Do SPJ Supremo Tribunal Federal É o processo R.E.L. 547373 De Minas Gerais O que ele diz O concurso De admissão Curso de especialização De soldados Para ingresso No curso De aperfeiçoamento Não é considerado Concurso De provas E títulos Dos servidores Públicos civis Nem a ele Sinto para E se o serviço Militar É disciplinado Por legislação Própria A tão só Conclusão Do curso De formação Ou especialização E consequente Classificação Com direito A promoção Soldado Primeira Corte Não transforma O militar temporário Em militar de carreira Tampoco Lhe possibilita A aplicação De norma De estabilidade Aplicável Aos militares De carreira A estabilidade É adquirida Quando a praça Comportar 10 anos Zornais De efetivo Serviço Os militares Incorporados As forças Anadas Para prestação De serviços Temporários Devem permanecer No serviço Ativo Em regra Durante os prazos Previstos na legislação De regência Não tendo Os mesmos Direitos De permanecer Nos quadros Da agoniação Militar E não se encontrarem Ao abrigo Da estabilidade Asegurada As militares De carreira A administração Pública Não está Obrigada A motivar Atos De licenciamento De militar temporário Podendo a exclusão Do serviço Ativo Se dá Por conclusão Do tempo De serviço Com conveniência Do serviço Ou abrigo Disciplina Apelação A que se nega Provinimento Inconsistente Recurso Assinado Ministro Sérgio Deleza Relator Do Supremo Tribunal Federal Brasília 12 de novembro 2009 Não sou eu Que estou dizendo Que nós estamos Debatendo aqui O SPF Está dizendo aqui Bom Nesse mesmo processo Foi feito um agravo Regimental Que é um outro Instrumento jurídico Para o próprio Supremo Que foi analisado Pelo ministro Gilmar Mendes Que também Negou Provinimento Novo Provinimento Ao agravo Regimental Eu tenho aqui Também O que ele For falou Aqui A DPF Só que A minha Uma versão Anterior A DPF Aquela Aguição De Descumprimento De Preceito Fundamental É a mesma É a mesma Bom O que eu tenho aqui Eu tenho aqui Que no final Ela fala Está aqui Que eu exposto Nego Seguimento A presente Aguição De Descumprimento De Preceito Fundamental O que o BRIC Sérquim Brasil De 3 de junho De 2013 E isso é Carme Isso É a mesma Quer dizer O Marcelo Leu O dele É posterior Ele leu Uma série De coisas Que ela Cancela Eu não sei Exatamente O que é Eu não vi Eu não tenho Rostimento Disso ali Mas enfim O que eu tenho Aqui Nessa PDF É que ela É que ela Negra o prosseguimento Bom Eu continuando Aqui É o que eu Diz Senhores Teve aquele Processo Que foi Dito aqui Que teve um Soldado Pinto É isso Ele ganhou Na justiça A justiça Determinou Permaneça Ele está lá Seguindo Na base A justiça A bandura Nós cumprimos Veja bem Senhores Não temos Nada contra Os senhores Nada Nada É como eu falei Aqui Nós todos Amamos a Força Se vocês Obviamente Se vocês Não gostassem Da força Vocês ainda Não estariam Querendo Entrar de volta Para a força Serem reintegrados Eu não tenho Dívida disso Entende Não é Essa situação Não é Esse o caso Agora Eu volto a dizer O nosso problema Tá No edital Não estava Previsto Temporalidade A única coisa Que eu vou fazer Olha Não estava Previsto Temporalidade E não há Um erro Legal Então legalmente O edital Está correto Agora Poder Deu Tudo pode Ser melhor Feito O edital Poderia Ter Poderia Vários Assuntos Ali no edital Senhor deputado Claudio Braga Essas são As minhas Considerações Agradeço A oportunidade Senhores Eu queria Agradecer A presença De todos E de todas As contribuições Queria tomar Liberdade Nesse final Dizer Que no que diz Respeito A possíveis Lacunas Na legislação Que foram Aqui apontadas Essa comissão De legislação Participativa Tem exatamente Esse objetivo Que é receber As contribuições Dos senhores Para que a gente Possa estar dando Prosseguimento As sugestões Assim como foi realizada A audiência pública Os senhores Através Das organizações Constituídas Da sociedade Podem fazer O encaminhamento De propostas Para que essas alterações Sejam feitas Do mesmo jeito Que tem as leis De iniciativa popular Com recolhimento De mais de um milhão De assinaturas Aqui essa necessidade Não existe Porque as próprias Organizações Podem fazer O seu encaminhamento Além disso Uma das tarefas Dos deputados federais É exatamente A fiscalização Dos atos Do poder executivo Alguns compromissos Foram assumidos Publicamente E essa comissão A comissão de legislação Participativa Continua à disposição Dos senhores É claro que no que diz respeito As demandas judiciais Que já Estão em curso Essa É uma decisão Ou decisões Que a própria justiça Vai se manifestar Em relação a elas Existe por parte Dessa comissão Sensibilidade Em relação A causa dos senhores E ao mesmo tempo A vontade De que a gente Possa estar colaborando Em conjunto Para que aquilo Que foi apresentado Como compromisso Público Possa estar sendo cumprido E a comissão Está à disposição Também nesse sentido E aí eu informo Que todo o conteúdo Dessa audiência Foi gravado Vai ser disponibilizado Em áudio e vídeo Na página da comissão Promotora desse evento www.câmara.leg.br Barra CLP Nada mais havendo a tratar Eu encerro a presente A audiência pública Antes convidando Todos os presentes Para a audiência pública Conjunta da CLP E da comissão Seguridade Social Família Amanhã Dia 9 de outubro Quarta-feira Às 9h30 No plenário 7 A audiência pública Debaterá a matéria Objeto do projeto De lei complementar Número 321 de 2013 Da comissão De legislação participativa Que altera dispositivos Da lei complementar Número 141 De 13 de janeiro de 2012 Da outras providências Muito obrigado Doi Obrigado.